Ah, agora foi. Boa noite a todos, começando mais um resenha no Alambrado. Aqui no Alambrado, Alvinego, eu tô muito feliz que eu tô aqui do lado, tem a parte do entretenimento aqui, a parte do jornalismo, né? A parte do entretenimento, eu tô com o grande Reinaldo, o velho mil grau. E aí, Reinaldão, beleza? Tudo bom? Graças a Deus, e você? Cara, é um prazer te receber aqui. Todo meu, todo meu. E tamo aqui também com dois jornalistas importantes, que manjam muito de Corinthians, que aliás, fundamental, principalmente o Vitão, Vitor Guedes, eu lembro do material que o Vitor Guedes fazia lá, acompanhando a construção da Arena Corinthians, aquilo lá foi uma coisa histórica, né? Tijola, tijola. Você devia ter um prêmio lá do Coringão. Vitão, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, e vamos conversar muito de Coringão, né? Vamos sim, sem perder a tenura, o bom, jamais, o meu amigo Salazar, Cascão, velho mil grau, Reinaldo, enfim. Então, e mais em forma que o Fagner, o corpo de atleta. Então, vamos para o jogo. Pô, mas, não sei não, acho que você tá mais em forma que ele mesmo. O Salazar, eu não tenho dúvida que tá mais em forma que quase todos os jogadores do elenco do Corinthians. Salazar, pô, obrigado pela sua presença. Eu lembro quando você veio aqui e deu a ideia de falar, deu papo, né? Falou que o Matias Rorras tinha problemas físicos, e não deu outra, cara. Pois é, cara. Obrigado pela presença mais uma vez, e você fez uma previsão, e os negros te corneta na internet. Corneta, cara, você vê, pra mim é um prazerzaço, boa noite pra todo mundo. Rapaz, é que eu ainda paro pra ouvir, né? Você bloqueia todo mundo. Mas, rapaz, a gente traz a informação, e eu falei pra eles aqui, olha, pelas informações, o Rosa é um cara que vai muito pro DM. Pelo valor da negociação, não sei se eu faria. E aí, o pessoal ficou bravo, ficou falando, ah, você tá azicando o cara, você tá não sei o que. Porque é mais de uma milha de salário. É mais de uma milha, é o seguinte, ele tá indo pra três meses e tem onze jogos pelo Corinthians. Ficou de fora da semifinal contra o São Paulo, a primeira, jogou só o segundo tempo da segunda. Ficou de fora da semifinal contra o Fortaleza, talvez volte amanhã, enfim. Nada contra o Rojas, que é bom jogador, mas assim, pra pagar isso tudo, pra mim, o cara tinha que jogar mais. Não podia ser reserva na sessão paraguaia. Não dá, né? Pra pagar isso tudo, tinha que jogar mais. Ó, antes de mais nada, agradecer os pedreiros aqui do prédio, que estavam fazendo obra, que deram uma diminuída na britadeira. Obrigado por eles. Tava feia coisa aqui. Nessa hora, pode? Em Santos, lá na minha cidade, nessa hora já... Então, a redação meu timão acabou um pouquinho mais cedo, por causa dos pedreiros aqui. Ó, antes de mais nada, também dizer que o Esportes, esse aqui é o nosso membro alambrado raiz. Sabe que a gente tem o nosso plano de membros aqui, já com alguns membros importantes. Então, o Pedro Cão Vila ganhou essa daqui, autografada por um certo craque neto aqui. Então, ó, dizer pra você, Pedrão, que a bola vai pra você logo mais. Um grande beijo pra você e pra todos os nossos membros. Então, pedir pra galera se inscrever no canal. Pedir pro Rafa colocar o link aí, por favor. Fixar o link aí na descrição, que é importante pra gente. Boa noite pra todo mundo. Cara, é amanhã. Amanhã? É terça-feira. É amanhã, é terça-feira. Primeiro de tudo, que impressão... Pergunta primeiro pro Vec, que impressão que você ficou com o jogo de ontem, se não valeu nada mesmo. E o que você projeta pro jogo aqui, pro jogo de amanhã contra o Fortaleza, velho? Olha, pra falar a verdade, o de ontem não valeu quase nada. Só valeu pra dar mais aborrecimento. Porque se você for olhar bem, também não dá pra culpar ninguém. Mano, um treino ou dois, eu não sei dizer direito. Mas, pô, foi um... Até que começou melhor. Se você for pensar bem, começou melhor. E depois voltou no... No Adelante, São Paulo começou a dominar, dominar, dominar. E nós já vimos que não era muita coisa pra querer demais. Ah, desculpa. Não, amanhã é torcer. Torcer, rezar. Só pra rezar, rezar muito, porque às vezes um milagre bate na nossa terra. Eu acho assim, pelo menos. E rezar muito, viu, velho? Porque o Salazar veio com a informação hoje no Gazeta Esportiva. Cara, vamos de Romero no ataque mesmo? Rapaz, só pra completar a informação. A gente sempre tem informações, às vezes, picadas, né? Às vezes não é do time inteiro. O que chegou pra mim é... O Romero agradou, por isso foi titular contra o São Paulo, diante da proposta ali, dos desfalques. A ideia de jogo, ele foi titular. E ele agradou. A informação foi, ó, os caras gostaram. Ele treinou de novo bem aqui. Existe uma grande chance do Romero ser titular amanhã. Então, assim, não dá pra... Sei lá, né? Chega na hora ali, o Mano resolve trocar. Mas é bem grande a chance do Romero ser titular. E uma coisa que eu quero lembrar aqui, aí não é informação, não de hoje, né? É uma informação de outra hora. O Romero, na concepção do Mano Menezes, é um jogador que se jogar apoiado, ele rende bastante. É um jogador de bom passe, na avaliação da comissão técnica, pra fazer uma tabela, pra dar o passe pro lateral passar e tudo mais. Ele fez muito isso ali, quando teve com o Mano Menezes também. Ele não é o atacante tipo Wesley. É, não é, o atacante tipo Wesley, ó, joga pro Romero, que ele vai partir na velocidade pra cima do lateral. Esquece, não é isso. Mas dentro dessa nova proposta, que é o que o Mano tem conversado, de agrupar todo mundo, tabelar, todo mundo ter opção de passe, na opção da comissão técnica, talvez o Romero se encaixe. Aí, tô com vocês. Ô, Vitor, sinceramente, fala o que você acha do Romero e que time você escalaria pro jogo de amanhã. Bom, o Romero tá na história do Corinthians, mas o Vasílio também tá e não vai jogar, né? Ô, o doutor, aqui é o doutor. O doutor. O Romero fez o primeiro gol na temporada dele sábado, nós estamos em outubro. Demorou 29 jogos. E ele é atacante, não é zagueiro. É, assim, e não falta vontade pra ele. Fez alguns, teve alguns lampejos ali na Sul-Americana, cruzou pro gol do Wesley. O que eu acho é o seguinte, o Corinthians não vai ter a bola, o Fortaleza, o Corinthians não faz o seu jogo da vida, o Fortaleza faz o jogo da sua história de mais de 100 anos. O Fortaleza é o jogo mais importante da história, porque o Corinthians não tá entre os 100 da sua história. Então, o ambiente vai ser totalmente... Mas é o jogo do ano. Não, do ano, agora é, né? O ano era contra o São Paulo, mas agora é o mais importante do ano. Agora é o jogo. Só que, assim, eu acho que o Corinthians não vai ter a bola e precisa ter contra-ataque. Então, o único jogador que se assemelha ao atacante, eu acho que vai jogar, a torcida vai fazer o ambiente, e coisa pra você ter contra-ataque, eu teria o Wesley. Aliás, só uma coisinha, eu falei que o Wesley, pra mim, é o jogador que mais lembra o Roger Guedes. Eu queria parabenizar o gênio que deu parabéns pro cidadão que foi realizar o sonho no Catar. Tem sobrenome de craque, né, o tal do Roger, mas é o fim do mundo. Quem é o gênio, será? A comunicação do Corinthians? Eu não sei, mas a pessoa que fez isso aí, eu não quero culpar, porque não é que sou um corporativista. Alguém pediu, ou se alguém teve a ideia, ele tem que, sei lá, tem que ser tratado, né, fazer um exame neurológico, ver o que tá pensando na cabeça. É o fim do mundo. O Corinthians dá parabéns pro Roger Guedes hoje. É uma falta de noção absurda. Mas ele tem feito isso, né, com alguns jogadores. Então, vai dar pro Paulo Nunes também? Vai dar pro Paulo Nunes? Não, não dá. Não, não, jogou no Corinthians. Não, assim, o cara foi realizar o sonho pra jogar no Catar no meio da competição. E gente, vai dar parabéns pra isso? Quem fez isso? Olha, de verdade. É o apocalipse, now, Redux, Camisun, né? É o fim do mundo. Desculpa. Você acha isso normal? Eu não tinha visto esse parabéns. Eu tô sabendo dele agora. Eu tô sabendo dele agora. Eu achei curioso também. Você perguntou no time, não era isso que você perguntou, né? Mas como eu falei que o Wesley mais lembra o Roger Guedes... É que o timing realmente acabou de sair. Mas eu jogaria com... Vamos lá. Eu acho que o Fagner tá com a cifrinha de Kibe. Então ia de Bruno Mendes, Gil, Veríssimo... Eu acho do caralho que hoje em dia a gente já não fala nem do goleiro, né? É, o Carlos. Já parte ali. Fábio Santos. Moscardo. Aliás, o cantinho de volante é o fim do mundo, hein? Sidney Lolo. Moscardo, o marco... O cantinho não pode jogar perto do gol do Corinthians. A chance dele entregar ou dele ir mal numa marcação importante ali, como aconteceu contra o São Paulo, ele não tem o cacuete de marcação. Nenhum. Ele está... O drible do Lucas? Não, o drible do Lucas... Pode falar, velho. Pode falar também, mas assim... Ele está... O Caleri tá fazendo a parede no cantinho. Ele está marcando o centro-avante do São Paulo, que toca o básico do futebol, né? Até o Basílio, eu saberia. Basílio, filho do nosso Vitor Guedes. É o Basílio do... É o filho do... Ele joga mais hoje. Exato. Porque assim, como centro-avante, o Caleri faz o pivô, dá o passo e corre para a Nenara. É o básico. Sim. O passo e corre para a Nenara. O cantinho simplesmente abandona. Vai lá. Tchau, tchau, cara. Ele abandona. Ele não tem, ele não sabe marcar. Então assim, se ele não sabe marcar, ele não pode jogar como volante. Ah, mas ele é volante. Então vende. Mas termina o time. Então não serve. Moscardo, Maico, Renato. O Fausto não sei o que acontece, porque ele não joga faz um ano. Ele não joga nada. Pessoais. Pessoais, esses problemas. Se poderia mulher... Com a namorada. Mas ainda é o negócio? Assim, eu fui atrás da informação na época e entendi assim, pensei que era campo. Não dá. Por que que o Fausto Vera parou de jogar bola? O cara joga no Corinthians. Aí, quando eu fui atrás da informação, tudo que chegou pra mim foi, olha, o cara é introvertido, o cara tá tendo problema no relacionamento, o cara tá tendo crise de ansiedade, o cara mudou pra cá e veio sozinho, não veio ninguém da família. Pega o golerite dele. A esposa dele fez um post. Essa semana aí, semana passada, a cantora tá fazendo post. Semana passada, se despedindo da banda e dizendo que ia morar em outro país. Então, acredito que diante da dificuldade dele, ela vai largar a vida e vir pra cá. Mas ele tá muito deprimido. E o ataque? Você não terminou o ataque? Pra mim, jogaria o Wesley e o Roberto, que mata uma bola a cada seis meses, tá no mês, ele vai terminar uma bola. E eu vou ter mais um no meio de campo. Mas no meio? No meio ou não, tá? Só dois atacantes. Wesley e... Agora o outro que é... E o Pino, segundo o velho é Pino, não é Pino? Não, assim, eu vou ler Moscardo, o Maicon, o Renato, o outro é Durem. Pode ser, que é o Juliano, o Matheus Araújo, o Juan Oliveira... Não, não, não. Rony. Rony? Rony. É, você precisa segurar o resultado. Nesse jogo, Rony. Eu vou botar o Juliano... Você é de Rony, o Moscardo e o Maicon? Maicon, pra mim, não é volante. Eu diria o Alberto Helena Júnior, três volantes! Eu acho que o empate... O empate com o Cássio no gol é um grande negócio. Eu até acho, mas assim, é um risco alto. Mas a pressão lá vai ser muito, né? Mas por isso que eu acho que você tem que ter o Wesley pra ter contra-ataque. Se você tiver o Romero e não o Wesley, você não tem uma jogada de contra-ataque. Uma coisa que eu penso... O Corinthians muito provavelmente vai subir. Pode sair falando também. Tranquilo. O Corinthians não vai ficar lá atrás esperando. Eu só fiquei... Então, quer dizer, a gente tem um volante que não sabe marcar e um atacante que não sabe fazer gol. Mais ou menos é isso. Mais ou menos isso. Ou é escalar o volante que não sabe marcar. Se o Fagner estivesse bem, o Fagner teria saído de bola. Daria apoio que o Fagner tá sem condição. O maior problema do Fagner atual pra mim é atrás. Sim. Muito gol por causa dele. E o Corinthians é o time que mais toma gol de escanteio do mundo. Também. É que também não ajuda a ter quatro técnicos no ano. Mas o Corinthians toma gol de escanteio todo o jogo e o Bruno Mendes melhora em relação ao Fagner a estatura ali. Você tem giro... Vocês já viram o Bruno Mendes. Uma incompensação tudo quanto é bola no fundo. Não, em relação ao Fagner é um perigo. Tudo quanto é bola no fundo no Bruno Mendes é um perigo. Eu não gosto... O Bruno Mendes pra mim não tem cacoete de lateral e não tem cacoete de zagueiro. Eu também... A galera dá uma aliviada nele atuando como zagueiro. Cacoete do quê, velho? Não tem cacoete de nada, velho. Eu acho... Sinceramente, eu tava gostando do Bruno Mendes. Acho que ele mereceu tomar a vaga do Fagner. Só que depois que isso aconteceu, ele foi mal em quase todos os jogos. Exato, exato, exato. Ele já aprendeu a jogar defendendo. Eu não sei o que aconteceu. Ele tá melhor que o Fagner. A prioridade do Corinthians tem que ser as duas laterais. Depois não tem lateral. É um elenco... Se você for olhar bem, é um elenco totalmente desbalanceado. Se você for olhar, tem muito cara bom, mas tá totalmente... Agora, você tá falando do Cantilho, né? O cara ficou seis meses, todo mundo falando, olha, vai acabar o contrato, ele vai embora. É, o Vanderlei falou, né? Ele já não vai jogar, ele já não vai jogar, ele não vai jogar. Nessa bagunça toda, técnico entra, técnico sai, de repente o cara volta. É um perigo, né? Essas incoerências do Vanderlei Luxemburgo pesaram também bastante pra demissão. Conta, conta os bastidores aí, Salazar. Cara, o que eu soube da demissão do Luxemburgo é, tentando apurar, primeiro, foi uma atitude quase que desesperada do Duílio, vocês vão lembrar, contra o Remo aconteceu a mesma coisa. Ele toma 2x0 lá, vem pra cá, até tem um jogo com o Argentinos Juniors, mas o Corinthians precisava daquela vaga na Copa do Brasil. Sim, quando veio o Cuca. E aí, quando ele vem o Cuca, é uma atitude ali do Duílio de, meu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dessa vaga e do jeito que tá, não vou conseguir a vaga, né? Ele não sabia isso antes do jogo da ida contra o Fortaleza? Aí, o que eu... É que assim, a informação até então era, o Luxa vai até o fim. Ah, não tá muito bem e tal, mas ele vai até o fim, porque não tem mercado, não tem ninguém, bb, 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 falta 3 meses, ninguém vai aceitar, blá, blá, tudo bem. E ainda tinha uma esperança de que ali mesmo, jogando mal, talvez consiga algum resultado e tal, tudo bem. No final do ano, valeu, Luxa, obrigado, um abraço. O desespero bateu com o resultado na Copa Sul-Americana. Você saiu da Copa do Brasil, no Brasileirão, você não tá em lugar nenhum lá. Pô, você empata em casa na Copa Sul-Americana, ali, até o desânimo que rolou internamente dentro do elenco do Corinthians, fez o Duílio pensar, bem, desse jeito não dá, porque desse jeito nós não vamos conseguir a vaga lá. Foi, de novo, a história do eu preciso fazer alguma coisa. nessa de fazer alguma coisa, ele tomou a atitude de ir lá atrás do Mano Menezes, que já tinha, já teve essa procura do Mano em abril. Só que ele tava empregado, tudo mais, então, não, dá pra gente conversar e trazer o Mano Menezes, com a ideia de melhorar, trazer o fato novo e, dessa maneira, tentar uma vaga que, pra essa gestão, é fundamental. É a única chance de título na gestão do Uri Monteiro Alves. E o que pesou? Além, cara, assim, eu soube que foi um combo forte do Luxemburgo, assim. Os resultados eram ruins. Sim. O desempenho era cada vez pior. Presta atenção. Não é que o trabalho não evolui, não tinha mais perspectiva. Depois da Tala Ficha piorou. O trabalho tava... O Corinthians, com o Luxemburgo, já jogou melhor do que vinha jogando. Com o próprio Luxemburgo. Atlético mesmo. O trabalho estava piorando, regredindo. Você tem uma decisão, vou fazer alguma coisa. Dentro dessa ideia de trabalho, foi passado pra mim que chegou um consenso de que, realmente, o trabalho no CT não era um trabalho que agradava a ninguém. E, assim, são dirigentes e jogadores que já estiveram com grandes treinadores, em grandes fases, campeões, e eles sabem fazer essa comparação. E era muito trabalho de coletivo 11 contra 11. E aí, ninguém mais trabalha 11 contra 11. Faltava informação do adversário. Tinha jogador incomodado, que faltava informação como que vai jogar o adversário. E era uma coisa muito... Empírica. Empírica. De, tipo, ó, vamos ajeitar. Cascão, você vai... Nesse jogo, você vem mais. Fica aqui, joga mais um meio. Vamos jogar assim, tá bom? Vamos lá. Apita, dá uma olhada, tal. E, assim, de treino, treino, treino mesmo. Por isso que você não via nada no jogo. Porque ficava esperando que os jogadores posicionados ali fossem fazer alguma coisa e resolver. Como disseram pra mim, como era antigamente e não é mais hoje. Isso bate muito com o que o Mano falou na coletiva. Os elencos hoje são muito parecidos. O que define é o posicionamento e a estrutura tática. O Corinthians era exatamente ao contrário. Ele não tinha posicionamento e estrutura tática e ficava esperando que o individualismo... Esperando que o individualismo resolvesse. O elenco do Fortaleza é melhor que o do Corinthians. O Corinthians tem algumas individualidades que já não estão se destacando. E aproveitando... Só posso fazer uma observação? Uma coisa importante que me falaram de dentro do CT. Uma pessoa de lá de dentro me falou o seguinte. O Vitor Pereira e o Vanderlei Luxemburgo são exatamente os opostos aqui dentro do Corinthians. Ah, por quê? É o seguinte. A relação do elenco com o Vitor Pereira era ruim. A relação era ruim, muito por causa da personalidade e metodologia do Vitor Pereira no trato. Mas todos, até quem não gostava dele, todos respeitavam demais ele como técnico. Que é o que precisa. Porque falavam que o treino dele era muito bom e ele era capaz de pegar esse elenco e fazer o que fez lá. G4, quase campeonato da Copa do Brasil. Então ele era muito respeitado como técnico ali no campo. Teve dois jogadores que saíram do Corinthians já que falaram pra mim que foram o melhor treinador com quem eu treinei. Também que eram jovens, mas... Com o Luxemburgo era exatamente o contrário. Com o Luxemburgo tinha uma ótima relação com os caras. Mas todo mundo respeitava ele pra caramba. Só que o trabalho dele de campo, a parte dele como técnico, táticas, atualizado. Já era uma coisa que nem os caras estavam respeitando mais. A gente via só dele falar, quem viu o auge dele... As entrevistas dele pesaram muito contra ele. Eu ia perguntar se sabe mais do que eu. Essas entrevistas eram uma coisa ridícula. Pegou muito mal. E enfrentar e confrontar seus colegas. A comunicação hoje faz parte do trabalho. Aquela contra os estudiantes lá, teve conselheiro que mandou mensagem assim. Tem que mandar embora por causa da coletiva. Sim. É, e acontece muito isso. Eu pensei que ia acontecer isso com o... E depois da entrevista ele mudou o discurso porque ele... Ele viu uma que ele mudou. Ele passou a ficar mais... Ele viu que quase caiu pela entrevista. Exato. Você vai aparecer o áudio aqui, Vitinho? Do Fabrício? É. É muito novo. Porque... Bom, enfim. A gente vai aproveitar. Vocês que são repórteres experientes, estão acostumados... Eu não tô nem com o ponto, porque senão eu falo ixe, ixe, ixe. Eu não tô acostumado com essa porra. Então, eu vou chamar direto de Fortaleza. O rapaz foi passar lua de mel lá. E de quebra... De quebra... Tá lá pra ver um joguinho, um certo joguinho, semifinal da Sul-Americana. Com o Romero. Lua de mel com o Romero. Tá na lua de mel com o Romero ou não? Vem saber, hein? Então, chama Fabrício Bózio, que tá aí direto de Fortaleza, capital do Ceará, pra daqui a pouco, logo mais. Falta um dia, 24 horas, basicamente. Uma hora exata, é nove e meia agora. Exatamente isso. Pra começar o jogo do Coringão. E aí, Fabrício, como é que tá? Tá quente pra cacete aí? Como é que tá? Tá sofrendo? Fala, Cascão. Toco o hino do Corinthians aí, Cascão. Um abraço pro velho Mil Grau, que arrebentou com a gente numa live que a gente fez pós-jogo. Uma das primeiras que a gente fez. Um abraço pro Vitão também, pro Salazar. E eu queria... Eu tenho uma informação da hora aqui. Eu tenho uma escalação do Corinthians no bolso, eu vou passar pra vocês em primeira mão, hein? Por isso que é bom a gente ficar aqui pertinho do hotel do Coringão. Mandar um abraço pro Vitão e pro Salazar e parabenizar o Salazar, porque eu acompanhei a coletiva do Mano Menezes na... Não sei se foi na terça ou na quarta... Semana passada, na quinta-feira, que ele se apresentou. E o Salazar conseguiu fazer uma pergunta difícil, duas perguntas difíceis, e conseguiu ter a resposta que todos queriam do Mano. E o Mano respondeu de uma forma educada também. O Salazar, na categoria, fez uma pergunta. Então, parabéns pra você, Salazar. Foram duas baitas perguntas que a torcida do Corinthians queria muito ter feito pro Mano naquele momento. E você fez. Vocês estão ouvindo aqui a movimentação atrás de mim? Tô aqui na porta do hotel do Corinthians, em Fortaleza. Sabe quem passou agora há pouco aqui, Cascão? Que jovem... Quem? Quem? Cristian Barleta. Acabou de passar por aqui, ele joga no Ceará, cumprimentei ele aqui, eu dei um abraço nele. O véio aqui do seu Reinaldo, que você tem que ter educação, né, rapaz? Por favor. Oi, como é que é? Não, o véio é o mil grau, tem que chamar de véio é o mil grau, pô. E aí é o seguinte, um abraço pra você. E aí eu aqui na porta do hotel do Corinthians, as informações chegam, né? Vocês estão com papel e caneta na mão aí ou não? Saiu a escalação do Corinthians em primeira mão aqui pra Alambrado Alvinegro. O Corinthians tá escalado pro jogo de Alvinegro, ninguém deu ainda, hein? É o Alambrado Alvinegro vai dar em primeira mão. É o seguinte, ó, acabou de pintar aqui no meu celular, pode fazer corte, pode botar na internet, porque essa é a escalação do Corinthians que joga amanhã. Informação quentíssima, cara, quentíssima. Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo e Fábio Santos. Até aí nenhuma novidade, porque era a Zaga que ia jogar já. Meio campo, Moscardo, Maicon e Renato Augusto, que já era o meio campo que ia jogar. E aí que vem o ataque do Coringão. Jogaria o Wesley. Então é o seguinte, ataque do Corinthians vai com o Rojas, Yuri Alberto e Romero. Esse é o time do Corinthians que vai jogar amanhã contra o Fortaleza. Repetindo, Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo e Fábio Santos. Moscardo, Maicon, Renato Augusto. Rojas, Romero e Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians que joga amanhã contra o Fortaleza aqui no Castelão. E eu andando por aqui, Cássio, você perguntou se está calor. Aqui é muito quente, cara. E a gente andando aqui para o Fortaleza, a gente percebe como a torcida do Fortaleza está otimista, cara. Todos dão como certa a classificação do Fortaleza. Quando a gente questiona qual a chance do Corinthians, todos dizem que nenhuma. A torcida do Ceará me surpreende aqui, porque ela passa a impressão de ser maior que a torcida do Fortaleza. E nem a torcida do Vozão está confiante que o Leão possa ser eliminado. Para você ter uma ideia, e algo que a gente comenta durante muito tempo nas nossas lives aqui do Alambrado, como o Corinthians, de uma certa forma, se apequenou nos últimos anos. Hoje o Fortaleza é favorito contra o Corinthians. E é o sentimento que vem da torcida do Fortaleza e da cidade de Fortaleza. De que o Fortaleza é o grande favorito para conquistar a vaga, a final da competição sul-americana. Aqui na porta do Corinthians tem muitos torcedores. Tem um torcedor aqui que é o Natal, que está aqui. Vem aqui, Natal. Vem aqui do meu outro pé aí. Que está aqui, ó. Natal, você veio de onde, Natal? Eu vim de São José dos Campos, São Paulo. Está aqui na porta do Hotel do Corinthians. Esperando o Corinthians, chegou por volta das 19 horas. O Natal não estava aqui na porta do hotel no momento. Qual a expectativa para o jogo de amanhã, Natal? A expectativa é muito grande, né? O Timão, você sabe que ele é um time que surpreende nos minutos finais, né? A gente está confiante. E qual que é o placar para o jogo de amanhã, Natal? Cara, para mim, ótimo. 1x0, pênalti, cálcio, resolve a parada. Mas 1x0, o Corinthians está classificado. Empatamos lá. 1x0 é nós. Então é 1x0, é nós. Então, direto. Não vai nem precisar do Cássio. Não. Beleza, então, Natal. Valeu. Tamo junto. Então, Cássio, vocês anotaram a escalação do Corinthians aí ou não? Eu quero fazer parte, quero bater um papo com vocês na resenha aí também, cara. O que vocês acharam dessa escalação do Corinthians aí? Vocês acham que o Mano acerta na escalação? Vocês acham que ele vai deixar, ele põe o Romero? Porque tem a questão do Marinho, né? O Marinho está fora do jogo de amanhã. E aqui se diz muito que o Iago Pikachu deve jogar. Ou o Iago Pikachu ou o Caleb que devem jogar. E aí fica aquela questão. O Marinho não está porque nos últimos dois jogos contra o Corinthians, um ele acabou com o Bidu e outro acabou com o Fábio Santos. Ele não deve jogar amanhã. Se entrar o Iago Pikachu, é um jogador menos agudo do que o Marinho. É um cara que vai menos para cima, que preenche mais espaço dentro de campo. E aí você não precisaria tanto do Romero para ajudar na marcação. Eu acho que ele pensou no Romero e treinou o time assim, numa possibilidade, numa eventual participação do Marinho no jogo. O Marinho não vai jogar. Todo mundo diz que o Marinho está fora. Ou joga o Caleb ou joga o Iago Pikachu. Mas o Corinthians que vai a campo é esse. se repetindo aqui na audiência rotativa, Cascão. Cássio, Fagner, Gil, Beríssimo e Fábio Santos, Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Yuri, Alberto e Romero. Esse é o time do Corinthians, Cascão. Toco indo do Corinthians aí, Cascão. Boa! Eu queria... Depois eu queria saber só se você largou a mulher no hotel ou se ela está do teu lado aí. Porque é complicado largar a mulher no hotel da brecha, hein? De qualquer forma, ó... O Salazar já tinha... Então, o Salazar tinha vindo com a informação do Romero, mas eu achava que o Matias Roja, que é o nosso chinelinho do Coringão... Ah, eu não tinha ouvido, Salazar. Eu não tinha ouvido você falar também do Romero. É, então... O Fagner também, a gente achou que poderia vir o Bruno Mendes. Se me surpreende, você me assusta. Eu acho que até esperava. De qualquer forma, a gente vai... Estamos chegando a quase duas mil pessoas online aqui. E agradecer a sua participação aí. Amanhã, lembrando que amanhã tem a nossa live. Não sei como é que vai ser, se você vai conseguir participar... É, eu vou estar no estádio. Depende muito da internet no estádio. Se a internet estiver boa, eu vou entrar ao vivo. Mas vamos ver. Se der, você faz uma participação aí. Então, tamo junto. É nóis. Boa noite. E vai, Corinthians. E aproveita... E volta pro hotel lá, garotinho. Aproveita a noite de fora. Nesse calor, nessa sede que eu tô, Cascão. Que tá maluco. Isso aqui é a loucura. Essa Avenida Beira Mara aqui é a loucura, rapaz. Tamo junto. Boa noite. Valeu. Valeu, Cascão. É nóis. E aí, essa história aí do... Enfim. Ele já confirmou a tua informação. Boa. Agora o Matias Borras. O que você acha que... Ah, eu acho que nem uma surpresa, gente. Nenhuma surpresa. Eu acho que esse é o time do Corinthians. Eu acho também que, sinceramente, não é o momento de inventar. Eu me incomodou muito no jogo contra o Fortaleza, quando a gente viu o Corinthians com uma escalação diferente, uma formação tática diferente. Era uma espécie de 4-1, 4-1. Eu sempre me incomodo quando um técnico decide mudar o time para o jogo mais importante. A não ser... Você nunca ter inventado nada a respeito. Nunca ter treinado. Não, a não ser que você tenha um time já na mão, assim, que a hora que você quiser mudar, você sabe que os caras vão entender. Tipo Fortaleza. Exato. Não é o caso do Corinthians. Mas você não acha que pela escalação dada, o jogo do São Paulo, o Wesley ter ficado fora, me passou a impressão como o Renato, que ia jogar contra na terça-feira. Aí ele entrou muito mal. Não conseguiu deliberar o Rafinha com o amarelo. Zera. E o Romero fez o gol, enfim. Sim. Talvez o jogo do São Paulo tenha influenciado essa troca. A ideia original, se fosse para jogar, acho que ele teria colocado o Wesley no começo. E outra coisa. O Romero vai jogar pelo lado que joga o Renato Augusto. O Matias Rojas também não é um grande marcador. Ele vai mais a gente jogar do lado do Fábio Santos. O Fábio está tendo um problema na esquerda. Você tem por ali um Renato Augusto que ninguém quer que corra. Então, Renato, fica aí na boa e o Romero vai. Você acha que faz sentido isso aí? O grande problema do Romero é que a bola no pé. Em todos os outros quesitos, ele ajuda o Fábio, ele corre para o Renato Augusto. O Rodrigo Conceição, ele faz uma pergunta aqui para você, Salazar. É verdade, ele usa aqui, mas as palavras dele. É verdade que o Banana Duduílio demitiu o Lucha para contratar o Tite, só que não deu certo? Não, não. É o contrário. Ele nem foi atrás do Tite. A informação que eu tive é a seguinte. O Vanderlei Luxemburgo seria demitido de qualquer jeito. Tanto que foi. O Gilmar Veloz, ele estava do lado Duduílio, sentado ao lado Duduílio durante o jogo contra o Fortaleza. Viu o jogo junto. Ele postou que estava lá por causa do Carlos Miguel, que não estava escalado. E aí, ele pergunta, a informação que eu tenho é, ele questiona o Veloz sobre o Tite, depois do jogo, bem depois do jogo, inclusive. Antes, a informação que eu tenho é que ele brinca. E aí, vai para o Flamengo mesmo? Caramba, né? Por quê? Porque o Duílio ficou sentido. A verdade é essa. O Duílio nunca vai falar isso, mas ele está muito puto da vida com o Tite. Quatro vezes ouviu, né? Quatro vezes ele ouviu, não. Quatro vezes. Então, ele, sabe aquela coisa assim? Pô, admiro o cara, gosto do cara, respeito o cara, mas ele vive falando por aí. Eu fui lá, tentei quatro vezes. Nas quatro, cada hora não dá, não dá por causa disso. Agora é minha família. Agora não sei o quê. Agora não sei o quê. Aí, bom. Enfim. Eu falei, pô, mas... Mas a informação que a gente teve é que o Dorival falou uma vez não para o Andrés. Então... Esse um não já vale para sempre. Olha o que pesou. Olha o que pesou a história do Dorival. Você sabe que o Corês perdeu o Dorival por causa de 15 minutos. É, aquela história. Sabe por quê? Porque o próprio presidente São Paulo admitiu isso. Porque é o seguinte, na noite anterior, teve Corinthians e Argentinos Júnior, se não me engano. Foi isso aí. O jogo do Corinthians. E o Duírio chegou a ter uma reunião de seis horas com o Tite. E ficou esperando a resposta. No otimismo de que ele vai vir, né? Por si, sim. Conclusão, ele disse que não, que ele ia dar, que ia ficar com a família aquele ano. A senhora não trabalha. Ligaram para o Dorival, quando ligaram para o Dorival já era. O Júlio Casares já tinha fechado. Então, assim, esperar o Tite custou o Dorival Júnior. Quando ele pergunta para o Gilmar Veloginho, ele vai falar, olha, eu não sei se o Tite vai me dar ideia, mas a informação até agora é de que ele não vai para lugar nenhum, não vai para o Flamengo, por isso, para lugar nenhum. Ainda essa, ainda essa. Então, tá bom. Um abraço. Ele nem abriu negociação com o Tite dessa vez. Ele demite o Luxemburgo. Mas aí. E aí, vamos decidir o nome. Vai ser o Mano Menezes. Dessa vez, não teve nem negociação com o Tite. Não teve negociação, mas assim. O Vitão Max Francioli está mandando um abraço para o seu abraço. Grande, Max. Galera, Vitão, amanhã é meio a zero. O Max é curite. O Max trabalhei com ele no Agora. É, grande cartunista. E você, velho, está confiante com esse time aí? Cara, a gente tem que estar. Não tem outra solução que tem. E você representa o torcedor aqui. Então, o que sobrou para... Você não vai xingar muito amanhã? Porra, se vou. Mas vai que dá uma zica lá. O Mano resolve. Eu já vi o vídeo dele que eu achei que ele ia morrer em fulgatado. Quase. Quase. Tem uns dois, três aí que eles... Está com convênio em dia. Está com convênio em dia. Por enquanto, sim. Então, ainda bem. Agora, a formação do Salazar, assim, é semântica. Não abriu negociação. Mas, na prática, ouviu do Veloz, que não trabalha esse ano no Brasil. O que eu estou falando sobre o seu Tite, o seu Denor Bach. Primeiro, duas coisas que eu quero falar do Tite. Para mim, é disparado o maior da história do Corinthians. Disparado. Segundo, Oswaldo Brandão. Só que é o seguinte. Eu sou uma pessoa do momento vivo à memória, né? Eu sou rancoroso e tenho memória. Isso vale para o canalha lá do gênio preocupado, o Vitor Pereira. E para o Tite é o seguinte. Ele falou quatro vezes que não trabalha no Brasil esse ano. Então, se ele assumiu o Flamengo dia 1º de janeiro, ele que seja feliz. Se assumir esse ano... Sabe o que o Duílio me disse sobre isso? Nenhum corintiano... Perguntei para o Duílio. O que se ele assumiu o Flamengo? Ele falou, ele que explica. A bucha é sua, né, amigo? Estão falando que ele não quer pegar o Corinthians agora. Certamente. Não vai. Ele não vai até domingo. Não vai para o Quimicarena de jeito nenhum. Mas se assumir depois, vai ficar vergonhoso. Mas eu sei o que é pior, Cássio. O que é pior? Se eu fosse o Mano Menezes... Vamos lá. É pior. Ele tem que cumprir a palavra dele e se assumir o Flamengo... Só no ano que vem. É isso que eu acho. Só no ano que vem. Só no ano que vem. Se eu fosse o Mano Menezes, eu estava torcendo... Ele deveria ter feito isso com o Corinthians. Podia, sim. Você lembra que o Diniz, no São Paulo... O momento melhor dele no São Paulo foi quando o Rogério falou no Flamengo que se o Flamengo era maior. Aí o São Paulo não abraçou o Diniz de um jeito. O Tite fazendo esse movimento, a parçanta-se daqui ainda... A paciência. A Mano vai aumentar. E outra coisa do Tite só que eu queria dizer é o seguinte. Ele falou 808 mil vezes que não negocia com o treinador empregado. Eu acho uma bobagem. Mas ele que falou. Então eu quero saber o que eles falam no jantar. Falam sobre a barba do Salazar, sobre a careca do Cascão, sobre... Se você preferia a Pamela Banti ou a Mônica Matos. Sobre o que eles conversavam. Qual que você prefere? Já que você perguntou, qual que você prefere? Mônica Matos. Eu estou na Leste, né? O problema da Mônica Matos é que ela gosta de negócio diferente. É complicado. As duas foram o carocinho da semana na antiga coluna Caneladas Vitória. Aê! Aliás, era legal, Caneladas Vitória. Era muito boa. Caneladas do Vitória é demais. Era muito boa. Mas sabe da impressão? Mas sobre o que ele fala? Você não sabe tudo. Sobre o que ele fala no jantar? Não, eu não sei de nada. Esse jantar aí... Olha, mas nessa, o Duílio, com todos os acertos, erros e muitos erros dele na gestão, eu acho que o Duílio acertou muito fora do futebol e dentro do futebol cometeu alguns equívocos. Nessa, eu acho que ele está certo. Tadinha, ele que explique. Lógico. Pô, tem que ter quatro vezes. Eu não tenho tempo, meu amigo. Eu vou aqui no Mano e se o Tite assumiu o Flamengo, é ele que explica. Salazar, eu já fico pensando se os acertos foram dele ou se foram do Wesley Melo, do Herói Vicente. Sabe? E aí... Ah, mas e pra boa. É, porque assim, ó, eu vou te falar, eu não sou o Vitão, eu trabalho com futebol como setorista aqui. Você quer dizer o que com isso? Não, eu trabalho com futebol há 15 anos, não deve ser nenhum terço da história do Vitão. Mas em 15 anos, cobrindo três clubes, eu cobri muitos presidentes, muitas eleições e muitos mandatos. Santos, São Paulo e Corinthians, cobrindo. Eu nunca vi, eu nunca vi a primeira vez que eu vejo um presidente chegar e falar, olha, o meu diretor jurídico vai ser o cara da oposição e falar, eu quero que você instale o compliance no clube. Eu vou contratar uma Big Four, eu vou contratar a Falcone. Eu nunca vi, quando o Duri começou a fazer tudo isso, eu falei, cara, nós estamos vendo aqui uma coisa que eu, olha, eu cobri o, como é que chama lá, o de São Paulo, o Aydar, o Leco, o Luiz Álvaro no Santos, o Luiz Álvaro foi bem, o Luiz Álvaro Odílio, enfim, o Dressanches, eu cobri uma porrada de time, uma porrada de presente. Nunca vi um presidente fazer isso. Quando o Duri começou a fazer tudo isso e não largou mão, os três anos com essa responsabilidade, eu vi ali um cara querendo realmente cuidar do clube. Só que aí é o que você falou, o futebol é o carro-chefe, você toma uma decisão errada no futebol, ninguém lembra a vida como ela é. Mas é o que eu falo, eu falo, o Duri pode ter errado aqui ou ali, uma contratação, outra, eu não contrataria o Romero, eu não traria o Cuca, enfim, aí são questões dele, errou e acertou. Mas ele tomou algumas atitudes impopulares nessa gestão, que eu não vi. Esportivamente foi ter. É, esportivamente. Mas assim, se o Fagner faz aquele gol, vamos imaginar, Corinthians no G4, campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, era só o Fagner ter feito aquele gol. Tudo mudava, o Vitor Pereira se bobear ficava, ia ter um trabalho aí mais longevo, de repente trazendo, você teria futebol é complicado, cara. O Ronald Estirbulo, que é nosso membro alambado raiz, ele pergunta, Cascão, pergunta aí pro Salazar se ele é corintiano. Então, olha, eu acho que se importa, tanta coisa mais importante pra gente falar. Eu acho que de leve, vai. Fala, velho, você queria... Você que ele mora pertíssimo da Portuguesa Santista. Muito perto, inclusive em Portuguesa Santista, na final da Copa Paulista, é a força da baixada, diz. Fala, velho, você queria falar sobre isso, a administração? Não, eu tava pensando, a impressão que dá é que ele entrou com essa boa vontade, entrou com essa de profissionalizar, de dar um rumo pro Corinthians. Não, não, assim, logo no começo eu vi. Mas esportivamente, o que ele teve de moral pra pôr esses caras, compliance e tudo mais, na parte do esporte, foi a maior decepção que ele veio do futebol. Diretor de futebol, né? Diretor do futebol. A limpa que ele fez, eu também achei legal, acabou com mais de 100 contratos, acabou com aquela farra. Isso que eu ia falar agora, nem pra defender, mas ele pegou uma bucha que só Deus sabe o tamanho. Eu acho exagero quando as pessoas falam que ele é o pior da história. Isso é um baita exagero. O pior da história disparado é Vadielu. Faz-me rir 20 anos. Eu também acho isso exagero absurdo. Vadielu é o pior da história do Corinthians. Pra mim, o pior é o André Sanches, que aumentou a dívida de 400 a algum bilhão. O André Sanches teve uma gestão muito boa e uma gestão muito ruim. A primeira gestão do André Sanches, o primeiro mandado dele, foi muito bom. Foi muito bom. Sim, sem dúvida. Eu falei pra mim, você cometeu o mesmo erro do Juvenal de Vence. Pra mim, o Vadielu. Voltou. O Vadielu foi o pior presidente do Corinthians. Eu assino essa fácil. Quando o pessoal fala do Duílio... O cara pega um time de sub-23, não é isso? Que ficou sem jogar. Ele fez algumas coisas erradas, que eu acho que... E pagando dinheiro, dinheiro. E aquelas 80 caras... Foi a gestão do Duílio que se mandou tudo embora. Que teve que distribuir pra Deus e o mundo. Pra mim, o pênalti do Fagner ferrou. Mas um institucional que eu acho absurdo que ele cometeu. Porque assim como o Salazar cobre o Corinthians hoje mais perto do que o Kubo. Eu cobri o Corinthians muito tempo antes do Salazar. O Duílio já disse isso em on, já disse em off, que o Cuca não trabalharia no Corinthians. Pela questão de... Um ano depois ele mudou de ideia. Por quê? A falta de noção de alguém que é filho do Adilson Monteiro Alves. Conhece a história do clube. Pra não entender que era óbvio que ia dar esse problema. E ele conseguiu uma decisão burra. Dividiu o clube. Eu nunca tinha visto na minha vida, aos 46 anos. Metade da torcida virar contra o time feminino. Ele conseguiu uma divisão. Nunca existiu. Sempre existiam corintianos de esquerda, de direita. Progressistas, conservadores. Religiosos, ateus, pobre, rico. Isso nunca se dividiu na arquibancada. Uma decisão muito mal feita. E óbvio que é de errado. A democracia do Adilson foi pro saco. É isso. Basicamente é isso. Aquela decisão do Cuca dividiu o clube de forma... Assim, ao ponto que o Cuca disputou uma final agora no feminino. E tinha torcedor torcendo contra. Que é uma estupidez, né? Na torcida eu não sei. Mas no clube, muita gente. Ah, sim, sim. Inclusive no profissional masculino. Inclusive no elenco profissional masculino. Sim. Foi divisão total. É que não se mistura mais. O Cássio vivia indo lá. A pior decisão pra mim da gestão do Ilho, no futebol... Foi a contratação do Cuca também, acho. Foi a pior. Assim, porque não tinha como aquilo dar certo. A falta de... Assim, eu não sou presidente, não sou filho do Adilson. Eu sou corintiano declarado. É que tem coisa que dá pra gente... Era óbvio. É bom contratar o Paulo Nunes. É claro que não. Você não precisa ser dirigente. Então é um erro inadmissível. Você já sabe que não... Quem conhece o clube um pouquinho sabia que aquilo não tinha chance de dar certo. Não tinha nenhuma chance. Porque tem coisa que eu acho que vai dar certo. Você acha que não? Futebol não é uma ciência exata. A contratação do Cuca destruiu a chance de sucesso na temporada. E foi um erro, acho inadmissível, pra quem conhece a história do clube. E ele conhece. Por isso que ele não acredita. Ele mesmo declarou que o clube não trabalha no Corinthians. Sim. Porque não teria como trabalhar no Corinthians. Mas o Game Sports... Desculpa, velho. O Game Sports fala. Tudo bem. Mas o Vadielu teve um título do Ilho Zero. Ah, mas... Aí é um outro... É, exato. E também o Vadielu... É a mesma coisa, então, falar do Riveiro. Então o Riveiro não era muito pequeno no título, sabe? O Vadielu ficou bastante tempo. O título do Vadielu foi o... Quanto tempo ele ficou? Mais... Bastante tempo. Ele perdeu pro Matheus quando o Matheus foi em 67. Nossa, o Vadielu... Nos anos 50... Nossa, é, isso que eu ia falar, é... Mais de duas décadas. É, isso que eu ia falar. Eu ia falar aos 16 anos. Eu cobri o Corinthians nos anos 90 e começo de 2000. Ele era o conselheiro, como é o Paulo Garcia hoje. Ele era o conselheiro mais influente, já velho, na época do Dua Libres. Está dito que ele tinha uns 30 conselhos... Onde ele votava? Ele era o voto de Minerva no conselho. Já no final da vida dele, ele era o conselheiro mais influente na gestão Dua Libres. Rapaz, ele teve cinco mandatos consecutivos. Dá o quê? Dá uns 25 anos. Dá de 61 a 71. Está escrito 61 a 71. E o título que ele teve, na verdade... Não, aí depois ele saiu e voltou. Não é mais uma ditadura que foi... Ah, absurdo, não. O Guilherme Ferraz... Na época ele faz me rir, pelo amor de Deus. O Salazar, o Guilherme Ferraz faz uma pergunta aqui. Aliás, para o Vital também. Vocês têm informação sobre o patrocínio com uma grande empresa de internet que está rolando aí? Olha, eu vou falar antes do Salazar. Eu não tenho informação, mas assim, eu tenho um quarto de século de jornalismo para não acreditar em patrocínio escondido. Você fez muito bem, porque a informação que eu tenho é justamente essa. O Corinthians está negociando, trabalhando... Alguém esconde. Mas não tem nada fechado. Alguém, você tem um patrocínio desse, você não ganhou nada na gestão, vai ter uma eleição. Você tem uma notícia dessa e esconde. É que nem o caso da Tausa, foi pior, porque foi um erro ali. O caso da Tausa, para mim, é que o Cuca pegou muito forte. Mas, segundo lugar, o segundo maior erro do Duílio. Esse foi grave. Porque ele foi aconselhado pelas pessoas a não fazer e assumiu o risco. Não existe o salário ali. Não existe. Assim, uma coisa a gente... Vocês não são jornalistas que estão acompanhando a live, né? Mas vocês são corintianos tanto quanto nós três, o Salazar, não sei o time que torce. Briosa. Mas, enfim, não existe a pessoa ter uma notícia positiva no dia de hoje e esconder. Isso não existe. E você não precisa nem ir atrás da notícia, porque um vai dar, mas um segundo... Mas, para para pensar, se você é o dirigente, não está assinado, você esconde. Então, não está assinado. Não, não está assinado. A informação que eu tenho é não estar assinado. Então, não tem, né? Não tem. Por enquanto, não tem. É por isso que eu... E, às vezes, fica... Númerou um problema, meu amigo. Quanto não fez? O ano de eleições... Porque aí, se não for 150, foram 80, já vão achar que é ruim. O Corinthians está em uma eleição muito complicada. Um ano de eleição, espera um pouco para soltar. E é uma eleição, a primeira dos últimos mil... Do Andrés para cá, que foi apontada, sem certeza de quem vai ganhar. Não, eu acho que dos últimos, sei lá, 40 anos. Então, desde que eu acompanho, de Páscoa para cá... É a mais equilibrada da história. Não se sabe quem vai ganhar na prática. O Corinthians não é uma coisa fácil de calcular. Por exemplo, na última eleição, você que acompanha o Brasil... O que acontecia? Abria a urna do Sul, Bolsonaro na frente. O Orlando Nordeste lá na frente, tinha que fazer a média. Na última eleição, Remido, que são os mais velhos. Mário Gobbi na frente do Willis II, Augusto quase sem voto. Os mais novos que frequentam o clube... Nas enquetes do meu timão, o Gobbi ganhava disparado. E Augusto ganhou, e assim, ficou em segundo. Então, assim, choveu ou não choveu, os velhinhos vão votar, não vão votar. É uma eleição muito apertada. E o que acontecer... Você acredita em quem nessa brilha aí? Quem vai ganhar? Eu não tenho favorito. De verdade, não é Muro. Eu acho que está pau a pau. Eu tenho até uma conta lá. No empate, eu fico com a situação... Isso que o Augusto tem 80% de compra de urna, não é? Isso aí, esquece. É Miguel? Porque quem frequenta o clube no dia a dia, não sou quem vota. Tem gente que só vai no dia da votação. Quem vota é mais masculino. O pleito vai ser maior dessa vez, inclusive. Quem tem a caneta na mão, seja quem for, sai na frente. Porque quem trabalha no clube, é sócio, vota. Nas chapinhas, a chapa 22. Outra coisa que as pessoas falam que é errada é a renovação de transparência. Nossa, transparência é a chapa, mas como o PMDB nunca ganha para presidente, mas é o maior congresso, a 22, que é a chapa do Duílio, a chapa do Pai D, do André, não é a renovação de transparência. É a preta e branca. Eles não queriam apoiar o André Negão até a última semana. Esperaram a terceira via, até não teve jeito que estão apoiando. Então, essa chapa tem muito voto dentro. Os remidos também, lá, o 88, o 88, o 89. Isso não está na torcida, não está na torcida. Você jura que o Duílio não é da renovação de transparência? Não, ela é da chapa preta e branca. Mas fazendo parte de cinco mandatos de todos os caras, ele faz parte de tipo coligação. Assim como o PC do B, não é a PT, está sempre coligado. O PFL, não é o PSD. É uma chapa que sempre apoiou a renovação de transparência. É uma chapa que, em Corinthians, tem... Mas esse ano quase que não apoiou. Então, até o fim, tem que entrar na terceira via. A Secretaria de Esportes Terrestres é como se fosse o Ministério da Fazenda. Não tem mais tempo para nenhuma terceira via lá. Há três mandatos a 22. Tem tempo ainda. A chapa preta e branca... É dia 25 de novembro a eleição. A chapa preta e branca... Não estão registradas ainda. As últimas três mandatos, ela teve a Secretaria de Esportes Terrestres, que é como se fosse o Ministério da Fazenda do Brasil. É o Ministério mais... É a que mais emprega. É a que mais emprega, tem mais coisas... E ela domina isso. É isso aí. Então, assim, é uma chapa muito influente no voto do dia a dia. E ela tentou, até o final, não apoiar o André Negão. Eles não queriam o Augusto. Tentaram ter... Agora eles estão apoiando. Então, assim, o André Negão está atrás. O futebol importa. Hoje, se fosse hoje a eleição, não é. O Augusto acho que ganharia. Eu não faço campanha e não apoio ninguém. Acho que é muito no empate sério. As chapas que anunciaram apoio, eu sei que a maioria não vota igual. Não vota igual. É muito difícil de calcular. É muito equilibrado. É muito equilibrado, porque o número de chapas está empatado. Está empatado, né? Aliás, na última eleição, o Duílio ganhou do Augusto por 100 votos. 100 votos. Queria aproveitar e pedir a nossa audiência bombando, quase 2.500 pessoas online, pedir para a galera se inscrever no canal Alambrado Ovinego. A gente gera conteúdo aqui em parceria com o meu timão. Mas se inscrevam lá no Alambrado e se tornem membro do Alambrado. O Anders Garcia, que contribui aqui, que é nosso Alambrado Raiz também, ele fala O grande vacilo do Duílio foi. Focou na organização financeira, mas simplesmente esqueceu do futebol, time forte, títulos e premiação. Foi um desequilíbrio. Vocês concordam? Acho que ele não podia. Ele não tinha como investir. Ele até tentou, depois, pegando os caras que não tem passe, não tem preço. É, ele falou isso. Ele falou, fiz uma gestão impopular. Sabia que ia apanhar, mas precisava fazer assim. Essa é uma coisa que eu não concordo com o Guilho. Ele precisava limpar. Mas precisava fazer se diminuísse a dívida. É isso que eu ia falar. Não, mas aí você tem que contar os juros, né? Não, mas o discurso que eu não concordo... Essa é uma dívida... Por exemplo, quando você olha lá, parece que você não pagou, né? Mas se você pegar juros de quando assumiu e de agora, dá mais de 200 mil. A dívida hoje seria 1 bilhão e 400 se ele não estivesse pagando. Assim, não aumentou. É, que era um desafio ali. Mas tem uma coisa que ele não põe na conta aqui. E outra, a receita, né? O crítico dele no ponto. O Corinthians hoje tem a terceira folha do país. Não é que tem a vigência. Isso, pra mim, é a terceira folha do país. Não tem o terceiro time. É aí, que tal. Se tivesse a sexta... E a gente não tem lateral. Não, se tivesse a décima folha do país pra pagar dívida... Beleza. Só que o Corinthians gastou mal. Gastou no Paulinho, Romero, Babuena. Exatamente. Então, é esse ponto que as pessoas que defendiam aqui... Essa crítica eu faço. Essa eu também faço. Vamos pagar dívida, vamos ter o time... Então tá. Mas você não pode ter a terceira folha do país e ter o décimo terceiro time do país. Exatamente. Mas por quê? Tem jogadores como Paulinho, que já não joga faz tempo. Tudo bem que tem... Juliano, Paulinho, Babuena, já foi o Romero. Matias Rojas, que é o novo chinelinho aí. Mais um milhão. Os caras ganham tudo uma milha. O Uralberto veio, não sei se fosse o Baltazar no auge. Exatamente. A hora que foi embora em tronco do Pino. O Pino é o Uralberto. O Pino é o gol. Eu concordo com o governo. A verdade é essa. Foi embora. Você não vai abater a dívida dessa maneira nunca. Com uma folha... Eu acho que é a terceira folha do país. Eu nem sabia que era a terceira do país. Tinha que entregar o terceiro elenco do país. O Pino investe para competir com o Flamengo e Palmeiras e não compete. Não compete, exatamente. O valor hoje, hoje. Quase quase. Mas já mudou tanto esse elenco, velho. Eu sabia até um tempo atrás aí, mas depois tantos... É mais de vinte. Eu sei que é a terceira. É a terceira folha do país. A informação que eu tenho sempre é a terceira. Como é que pode o Corinthians ter a terceira maior... Sinceramente, eu acho que vocês pensam... Independente aí do futuro que teremos... Eu quero que a gente ganhe o título, porque a gente é corintiano... Tudo muda. Inclusive é eleição, se ganhar. Tudo muda. Se perde o título e o Corinthians vai penar aí no final, vocês acham que a reformulação vai ser muito grande para o ano que vem? Se perder o título, tem que lembrar que tem 30 pontos. Essa altura tinha mais em 2007. E que a crise vai aumentar, a eleição vai aumentar. Eu acho que se ganhar, não coloco risco de cair. As coisas são interligadas. O Corinthians hoje está jogando menos que o Vasco. Está jogando menos que o Goiás. Está jogando mais que o Bahia. Mas a gente não sabe como vai jogar, né? Tem um técnico novo aí. Eu acredito que a gente vai ter, a partir de agora, um time muito mais organizado e competitivo. Eu também acredito. Eu acredito nisso. Eu nunca fui nem um fã do Moura Menezes. Mas assim, um time organizado e competitivo nós teremos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Luiz Fabiano contribui aqui também com o Superchat. Ele fala, você acha que o Mano pode trazer algo de diferente amanhã? Um meio de campo mais cheio? Não, eu não tenho dúvida. Eu assim, não sei vocês. Para mim, contra o São Paulo, já deu para ver alguma coisa. Começo principal. Sabe o que eu vi contra o São Paulo? Para mim, já deu para ver. No começo do jogo. A única coisa que eu vi contra o São Paulo, diferente, que eu gostei, o gol saiu. Exato. E o Felipe Augusto perdeu o gol em seguida. Em tomar a bola e pressionou. O Corinthians não fazia isso nunca. É o segundo que menos faz no Brasil, no CLA, né? Segundo que menos rouba a bola no ataque. O gol foi assim. O Corinthians não marcava ninguém. Agora, a marcação da bola parada é bizarra. Todo mundo cabeceia. Não dá para cobrar isso. Ele falou isso. Não vai dar tempo. Mas assim, não vai dar tempo amanhã. E nisso ele é bom. Para amanhã não serviu. Bola parada não dá tempo em dois dias. Quatro, cinco treinos ali. Nisso aí ele é bom. Esses caras não foram... Mas quem está a defesa, ele é bom. E o Goiás empatou com o Botafogo e já chegou mais um ponto do Corinthians. Está três pontos do Corinthians. É isso que eu ia falar. O Botafogo está... Se a gente perder amanhã, não for campeão... Bate na madeira, bate na madeira. Não, eu sei, bate. Mas sabe o que vai acontecer? O calor na nuca vai ser violento. Vai. Ambiente... Ainda bem que tem o Mano para poder... Não, eu acredito. O Mano é bom para isso. Exatamente. Para mim, o Mano, cara, ele é muito bom técnico. Falta o Mano quebrar um obstáculo ali, uma barreira na carreira dele, eu acho. Porque eu penso assim, se você traz o Tite, você está pensando em coisa grande. Você está pensando em um time que vai jogar bem, que vai brigar por Tite e tudo mais. O Mano Menezes é um cara assim, para reformular, ele é excelente. Para dar padrão tático, para organizar o time. Ele é excelente. Para reformular, ele é excelente. Agora, para jogar como o Corinthians jogava em 2015 e bater campeão daquele jeito, eu não sei se é o Mano. Para mim, falta ele passar essa barreira. Não sei se ele vai conseguir dessa vez. Sabe que eu acho que foi muito difícil para o Mano? Mas nesse momento, para o que o Mano entrega, não é o que o Corinthians está precisando. Não, eu acho que, assim, eu não posso criticar por criticar. Eu acho que era a melhor opção possível. Também acho. Agora, uma coisa que o Mano vai ter muito problema de cumprir, a gente é a culpa dele, é o seguinte. É óbvio, eu acho que nós estamos aqui em quatro, não vai ter ninguém aqui, estou falando sem saber a opinião de vocês, que vai duvidar que quantas tem que renovar elenco. O elenco envelhecido não vai montar. Vai ser fácil. Tem que montar. Vai ser fácil. Só que é o seguinte. O contrato da maioria deles acaba agora. Só que é o seguinte, ele tem até dezembro para convencer os caras a correr por ele, sabendo que é ele que vai mandar os caras embora. É isso. Esse é o problema. Uma coisa é você renovar para a outra. Assim, ó, Salazar corre para mim, mas em dezembro vai mandar você embora. É muito bem observado isso. Então, não é fácil esse trabalho. Ó, Renato Augusto, vai para o Santos. É possível que você jogue. Você depende do Gil, do Juliano, de não sei o que mais. Só que isso é eu que vou te mandar embora. É, exato. Não é fácil para o Mano, para ninguém. É isso aí. Então, assim, eu acho o trabalho dele mais difícil que as pessoas fazem. Mas para o jogador também, tipo, é melhor eu correr agora para esse cara, porque aí eu posso ficar. Na verdade, você é jogador vagabundo, né? Que vai aposentar. O Fábio Santos talvez aposente. Já vai. Já vai. O Gil. O Gil não sabe. Eu acho que ele vai renovar com o Gil. Olha, é porque assim, a informação que eu tinha até pouco tempo atrás é de que o Gil não ia renovar. Ele renova. Só que agora eu já não sei. Mas vai ter que jogar. Ele é melhor que o Caetano. Ele é melhor que todos. O Veríssimo não. Agora chegou o Veríssimo. Não, mas o Caetano ele é pior. Ele é melhor que o Bruno. Ele é melhor que o Caetano. O Bruno não vai ficar. O Bruno não quer ficar. Ele melhorou. Ele melhorou recentemente. O Bruno não deve ficar. Ó, o Bruno, a informação que eu tinha até o Mano merece chegar é que o Bruno não vai ficar. Só que aí chegou o Mano. O Mano é o cara que... É, lá no Inter ele foi tirado. Então, eu não sei. Agora, eu falo assim, a minha informação era que ele não ia ficar. Só que agora com o Mano, eu não sei se o Bruno vai mudar de ideia. Depende menos do Corinthians. Depende de ele arrumar um contrato ou não. Ele só vai ficar no Corinthians. Ele quer sair. Ele quer ir para... Ele não conseguiu. Ele já tinha decidido, Vitão. Ele só não vai falar, óbvio. Ele nem passa mais na zona mística, nem dá entrevista. Mas tem que ter a proposta, né? Ele decidiu. Não, mas é para ele. A partir de dezembro é fácil, porque ele vai de graça. Ele tem proposta de Flamengo. O Inter quer ele. O Flamengo quer ele. E a hora que ele falar todo ele no mercado, o outro vai querer. A família que ele está pedindo? Não. A informação que eu tenho é que ele nunca pediu isso. E não há o Domingos da Guia, não há hoje, né? Eu perguntei isso aí. Fábio, ele nunca pediu isso. Porque é o salário em dólar que ele ganha, que convertendo, daria próximo de um milhão. A questão do Bruno é, ele quer jogar. E ele quer jogar como zagueiro. Sim. E ele quer jogar como zagueiro. Quando chegou o Luxemburgo e pôs ele de lateral, eu falei para o Alessandro. E aí, meu. Até brinquei com ele. Vocês vieram aqui e falaram que o Alessandro falou para mim assim, na negociação com o Bruno, na primeira reunião, antes de começar, os caras chegaram e falaram, para a gente ficar, é o seguinte, ele quer jogar como zagueiro. Esse cantão está bom, ele vai jogar como zagueiro, beleza? Só se precisar... Tá bom. Chega o Luxemburgo, pula o lateral direito. Aí eu falei, é, Alessandro. Aí ele falou assim, cara... O Mano já se calou de lateral e na entrevista falou que ele joga nas duas com ele no Inter. Fez gol na Vila de lateral. Só que aí tem uma coisa. O Bruno Mendes, o Duílio, falou que tem essa carta na mão. O Bruno Mendes, no Inter, foi zagueiro titular. Quantas vezes ele foi convocado? Nenhuma. Nenhuma. Aí ele foi lateral no Corinthians dois jogos. É, o Corinthians é diferente. Foi convocado. E adivinha como que ele jogou lá? Nunuguai, lateral. E o Willian fala aqui, zagueiro ou anão? Não ganha uma bola na área. Pode vazar. Mas não, mas não. Eu também acho mais ou menos isso daí. Eu não acho... Eu acho que... É, se bem o que ele está pedindo, eu não perdoaria. Eu também não. Se ele é anão, fica o... Ele é melhor que o Caetano. Ele é mais baixo que eu, eu garanto. Eu garanto que ele é mais baixo que eu. Bem mais. Agora, o Gil está jogando bem esse ano ainda, apesar de alguns haters. Mas já não dá para jogar mais uma temporada. Rapaz, o Gil, para mim, esse ano, ele está jogando muito bem. Está jogando bem. Hoje já jogou de ver isso. Melhorou muito o segundo semestre. Mas eu também não renovaria. Exato. Não, renovaria. Renato Augusto. O Renato Augusto tem um salário de craque no auge. Só que ele joga um jogo sim, dois não. 20 minutos. Agora, contra o Fortaleza. Não dá para renovar. O Mil Grau. O Mil Grau nunca vi jogar, mas vamos supor que o Mil Grau joga a bola. Sabe o tiozão do churrasco? Já joguei, já joguei. Põe ele na ponta esquerda. Ele não aguenta andar, mas ele que vai... Contra o Fortaleza, o que foi? Jogou nada o Renato Augusto. Deu dois passos. Estão desmerecendo o seu futebol. Não, estou comprando o Renato Augusto. Sem me conhecer. Estou comprando o Renato Augusto. Nunca viu, né? Estou comprando o Renato Augusto. O Renato Augusto no auge ou agora? Não. Mas agora ele é o que fez. No físico dele, sem jogar nada, ele deu o passo para o gol do Farnham e deu o passo. Então, o tiozão bom fica na ponta esquerda ali e dá um passo. E tem os pezinhos de rato também, que é o caso do cantilho. Esses caras vão vazar. Não vai ser difícil fazer essa reformulação. Porque você lembra que o Mano, da outra vez, teve culpa para a briga com o Sheik, era o time campeão de tudo. Esse ano, Juliano, acaba o contrato agora. Gil, acaba o contrato agora. Fábio Santos, acaba o contrato agora. São 11 jogadores. É uma porrada. Gente que acaba o contrato agora. Ele só vai ter que falar esse sim, esse não, esse sim. Ele não vai ter que se indispor com ninguém. Um que... Até o final do ano, o cara percebe. Um que já... Por exemplo, vocês acham que o Fagner tem que ser o lateral de 2024? Não. Só que ele tem que encontrar. Só que ele tem que encontrar. Se o reserva for... Aí já pega mais. O Mano tem que chegar e falar. Fagner, procura clube. Aí já pega. Mas se o reserva for o Rafael Ramos e o Bidu... A reserva funcionaria, entendeu? Aí... Mas o salário não tem mais. Não, não, não. O salário... O problema do Fábio Santos é o contato do Rafael Ramos e o Bidu, que são horrorosos. É, então. E aí tem que jogar o cara velho. Rapaz, o Bidu corre, o Fábio Santos não corre mais. Só que o Bidu não pensa e o Fábio Santos é inteligente. Aí você tem um problema ali de cognitivo. Esse é o nome do Frank Stempo. Esse é o nome do Dr. Jetson. Foi a cabeça do Fábio Santos. O corpo do Bidu vai dar uma bala lateral. Esse é o modo do futebol brasileiro. O cara é experiente, ganha uma bala, mas não se conforma de ficar no banco de reserva. Os caras não se conformam. Quantos casos a gente vê em futebol internacional, o cara já está mais experiente. Todo mundo aceita. O cara fica lá no banco. O próprio Rafinha que está no São Paulo, titular de São Paulo, ficou a vida inteira numa reserva do Bayern e encheu o saco. Agora, o jogador vai ficando com uma idade mais avançada na Europa, o cara fica no banco. O cara entende que ele tem que ajudar o elenco. O problema é que o cara fica no banco e olhar para o campo e ver o Bidu. O cara fica no banco e o Rafael Ramos. Aí é duro. O Corinthians faz três tempos. Ele não reclamou. Ele não tem coragem. Ele não reclama. Fábio Fick não reclama. Há três temporadas, o Corinthians não contatou o lateral para jogar. O Bruno Melo já foi embora. Ele não joga nada. O Ramos teve uma porrada. Ninguém se firmou ali. Teve o Piton, o Carlos Augusto, o Bruno Melo, o Bidu. Teve o Morte, ninguém... Teve o Morte, ninguém... Teve o Morte, que veio e não jogou. Lembra? Voltou para a ponte. Nem lembro. Lateral direito. Direito? É. Lateral direito ou esquerdo, né? Esquerdo. Que veio da ponte. Eu nem lembro. Não jogou. Foi para a ponte. Depois foi para o Ponte. É tempo e o pezinho de rápido. E eu não acredito... Tem, tem, tem. Eu comentei uns quatro jogos para o canal do Paulistão, do Júnior. Eu não acredito que Léo Maná e Vitor Miros serão esses caras também. Olha a situação. Também não acredito. Olha a situação. Não, eu estou dizendo que não será. Vai ter contratado, Vitão. Mas eu não acredito nem... Vai ter contratado lateral esquerdo menos ainda, Vitor Miros. A questão da... Ah, o Corinthians vai ter dinheiro para contratar? Eu não sei como é que vai ser a partir do ano que vem, mas uma coisa interessante, como falou aqui da rejeição do Duílio, é o seguinte. Se você tem lá, no seu final do mês, você tem 20 mil reais de gastos para pagar e você ganha 20 mil reais por mês, não sobra um real para o sorvete, mas você paga as suas contas. Isso é uma coisa também que tem que ser falada aqui. Eu já não pago as contas. Mas qual é o presidente que vai fazer isso? Nenhum, óbvio. Mas assim, o fato do Duílio entregar o clube com a receita equivalente à dívida, equivalente, dá uma... O rival aí não contratou ninguém, só que você tem que aumentar o salário dos jogadores. Você tem que renovar. Você tem que renovar. O André sempre falou isso, time campeão gera mais custo no ano seguinte do que um time ruim. É só se analisar... Está todo mundo pior e você tem que aumentar o salário de todo mundo. É só se analisar o mandato do GOB para o Roberto de Andrade, que foi justamente nessa transição do time campeão. E com o GOB a dívida só aumentou. O Roberto ainda pagou umas contas. Então, o Roberto ainda... Não, o Roberto teve... O Roberto trouxe o pato, né? É, foi o pato da vez. Não teve jeito. Não teve jeito. É isso. Agora, o que vai vir aí para frente? Tem uma coisa interessante. A gente está falando de eleição. A eleição está perto, mas está longe. Tem muita coisa para acontecer. Pode ser que pinte uma terceira via. Eu não acredito. Pode ser que pinte informação. Eu não acredito. Tem gente... Tem muita gente de olho... Estão tentando. Tem muita gente de olho na possível e nada improvável impugnação da candidatura do Augusto. Ela é... A chance de isso acontecer não é pequena. Seria uma nova segunda via. Não, então. Só que não é. Tem muita gente pensando o seguinte. Eu vou lançar minha chapa, minha candidatura. Eu sou ninguém aqui na eleição, tá? Só que se impugnar o Augusto... Opa, eu viro o único adversário do André. Não, não. Será que eu não carrego os votos dele? Ó, tem um papo... O pessoal do Augusto... Você vê o que ele falou aí. Eu acho difícil, né? Tem gente pensando assim. O pessoal do Augusto alega... Tem gente que já veio aqui, inclusive. Não, o pessoal do Augusto alega... O pessoal do Augusto alega que está comprovado aí os problemas dele já ficaram no passado. E falaram também que mesmo que seja... Até veio aqui o doutor Herói Vicente com o Lineu Peinado, que são caras da chapa 20. 21, conselheiros da chapa 21, eles falaram que mesmo que a candidatura do Augusto seja impugnada, pode entrar um outro candidato da chapa do Augusto. A chapa em si não precisa ficar de fora. Depende. Eu fui atrás dessas informações. Eu até... É que assim... A gente vai soltar matéria sobre isso, mas eu vou dar uma resumida para vocês. Quem faz a solicitação da impugnação vai ser um laranja, né? Vai chegar lá, ó, fulano, vai lá. Aí ele vai lá e, ó, quero impugnar aqui o Augusto. Tem que ver qual vai ser a solicitação. Porque se a solicitação for, vou impugnar o Augusto, o candidato. A chapa. Ou eu vou impugnar a chapa. Como que vai ser feita a solicitação? Tem que ver como é que vai ser feita. Aí chega a solicitação... Ah, mas quem vai fazer sabe o que precisa ser feito. Então, aí vai chegar a solicitação. Os caras vão lá... Imagina que o pessoal lá do Conselho Eleitoral... Não, nós não vamos impugnar nada. Ele vai. Aí os caras falam, então nós vamos para a justiça. A nova lei geral do esporte, pela lei, de fato, Augusto, pelo que eu li da lei, não pode ser candidato. Isso eu já não tenho. Ele não pode ser candidato. Ele não pode ser candidato. Não tenho conhecimento de... Pelo que está escrito, ele não pode. Só que tem um problema. A lei fala em mandato a partir de um ano depois da vigência da lei. Então, assim, a lei está valendo a partir de agora. Então, você não pode ser candidato a partir do ano que vem. A lei entra em vigor um ano depois. Então, assim, se a lei entrar em vigor em 2023, em 2024, em tese ele pode sim. Porque a lei não fala de eleição. Ela fala de mandato. Então, em tese ele poderia. E aí tem uma coisa interessante aí, cara. Todo mundo tem que ficar muito atento a isso. Se empugnar... Porque tem aquela coisa, né? Se você empugnar uma chapa, tem que tirar um candidato no começo do mandato, você pode ter novas eleições. Se for no fim do mandato... Completou um terço. É, exatamente. Se for no início, pode ser que tenha novas eleições. É, não sei. Você entendeu? Ou então, pode ser que se for só do candidato que vá o vice do Augusto, assuma. É, exatamente. Você entendeu? Só que aí, então, tudo está no campo da subjetividade, porque a gente não sabe o que vai ser analisado. Na coletiva do Mano, do Willio, até disse que a chapa ainda não foi... Agora, se a comissão eleitoral falar ele vai ser o candidato, acabou. Porque se judicializar... Sabe o que o juiz vai falar? O clube tem um estatuto, siga o estatuto. Mas você acha que o título, o suposto título, se Deus quiser, um título da Sul-Americana, favorece o André Luiz? Sem dúvida. Sem dúvida. E tem mais. O André Sanches está indo atrás de um acordo com a Caixa. A eleição apertada faz diferença ganhar ou não futebol. Faz muita diferença. Se tivesse já ganho ou já perdida, não ia ser só esse fator. Mas é uma eleição que está muito equilibrada. Está muito equilibrada. Por exemplo, o Mário Gobbi, na última eleição, foi candidato a terceira via contra a renovação e a transparência. Agora, não todo o grupo, porque o parte que apoiou dele brigou e foi para o Augusto. Mas ele ficou com o André. Sabe o que é o mais curioso? Está bem equilibrado. O mais curioso é que se você faz uma votação popular, da 99%, 95% dos caras não querem o André Luiz. Mas você viu que isso aconteceu com o Mário Gobbi e ele foi em terceiro na eleição. Ele ganhava nas enquetes do Miettimo, acompanhava 90%. São 2 mil sócios que elegem o presidente e 30 elegem o Corinthians. Não tem nada a ver com o Augusto. Você não acha o ferrado? A gente já falou isso aí quando você esteve aqui no nosso Papo Fiel. Não é errado isso? Certo não é, mas tem uma coisa que eu acho importante. Isso não é democracia, né? É assim, o que eu acho é o seguinte... Mil pessoas decidiram o futuro do clube? Eu acho que tinha que ampliar para afiar o torcedor, tinha que fazer outras coisas, mas tinha que ter uma regra bem clara, porque senão quem ia ser eleito ia ser o mais rico. O cara compra tantos páginas. E também o Corinthians, para ter sócio, o sócio tem que ter alguma vantagem. Se não tiver nenhuma vantagem o cara a ser sócio do clube, você mata de vez o clube social. Não sou a favor do mandato atual. Acho que melhorou muito não ter reeleição e ser voto direto, não ser voto que nem do São Paulo, que é o conselheiro que vota. Isso é um absurdo. Mas 2 mil é muito pouco. Mas é uma coisa... Vai passar de 2 mil, Luciano. Mas você fala, mata o clube social. O cara que está no clube social, ele tem que estar lá por causa do clube social, não para eleger o presidente do clube do Corinthians do futebol. Mas é que o presidente é o presidente do clube social também. Tudo bem, mas ele não tem que deixar de ser sócio, porque ele não pode votar no presidente. Mas na prática é, na prática do dia de eleição, dois não votam, tem muita gente que é sócio para poder ser conselheiro, para poder votar, tanto que não tem essa frequência no clube. O clube social hoje já não tem... Até porque o cara que é sócio, ele quer nadar, ele tem que pagar mais tanto. Ele quer ir na ginástica, tem que pagar mais tanto. Ele é sócio, mas na prática, o sócio da direita, você entrar na traca. Você quer nadar? É mais tanto. Você quer jogar futebol? Salve? É mais tanto. Eu tenho 10 amigos sócios que estão lá com a família, e os caras estão lá porque eles gostam da piscina. Moram aí perto, mas não é a maioria. Infelizmente, não é a maioria. Agora, que mil pessoas decidirem o futuro de um clube, que já era uma receita de um bilhão de reais, onde tem 33 milhões de torcedores, isso não se restringe ao Corinthians? Esse modelo, essa estrutura de... Está errado. Está totalmente errado. Tem alguma coisa que eu defendo. Como é que é do Inter, por exemplo? Você tem informação? Do Inter é melhor. Do Inter é sócio-torcedor, que eu não sei como chama do Inter. Vota colorado. Mas deve ter, sei lá, leitura facial. Não, não. O cara vota o indivíduo. O cara pode votar no interior, você está em Porto Alegre, mas o cara tem que ter tantos anos do clube, do sócio-torcedor lá. O que eu acho que... E lá você vê rotatividade de gestão. Eu acho que poderia ser assim, porque o Corinthians não é um time da capital, é um time que tem torcedor no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Mas você tem que fazer alguma regra mínima para o cara ficar algum tempo, para você obrigar o cara a frequentar o clube mesmo. Tem que ter uma carença. Agora, só uma coisa que eu vou defender, não é uma situação, eu vou defender o modelo pelo seguinte, uma coisa que o Andrés fez boa no primeiro mandato, para mim, foi acabar com a reeleição. Ele julga o melhor ato dele como presidente. E uma coisa que eu não acho certo falar... Mas aí está tudo os caras que ele quer eleger. Mas isso é uma coisa que eu defendo o seguinte, não é democracia que ganha o mesmo grupo. Se fosse voto de cabrê, obrigado a ganhar. Agora, se você eleger sempre o mesmo grupo, mas o voto... Se tem eleição, é democracia. É democracia, estou dizendo. Se não é obrigado... Assim, o que seria ilegal, se a oposição não conseguisse fazer uma chapa, se fosse uma eleição, claramente assim, só eu vou ganhar. Não é o caso. Não é o caso. A última eleição foi apertada. É óbvio, quem tem a caneta na mão... Ele pegou muito porque bateu o campeão brasileiro mundial em libertadores, construiu o estádio CT. Tanto que o Augusto Melo tem chance real de ganhar a eleição essa vez. E na última eleição foi... Se o Mário Gobi não fosse candidato, talvez tivesse ganhado... Se tivesse dois candidatos, ele não levava. Mas tem tamanha quantidade de cagada, né? Sim. Não, mas em qualquer lugar do mundo, a situação só perde, mas é cagada. Quem está no poder com a caneta na mão para perder uma eleição... Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Isso vale para prefeito, para governador, para presidente... Vou dar um exemplo para vocês. O André Sanches, ele está atrás. Mas ele, o Duírio, sei lá, não sei quem está liderando. Cada hora me falam uma coisa. Mas, enfim, os caras todos ali estão atrás de um novo acordo com a Caixa sobre o estádio. Existe uma expectativa... Da mudança do governo federal. Da dívida da Caixa, da dívida que o Corinthians tem com a Caixa. Existe uma expectativa dela ser sanada, resolvida. Não sei como. Existe uma chance dela ser resolvida. Não sei se vai ficar algum valor ou se não vai ficar valor nenhum. Mas hoje existe um acordo. O acordo foi feito... Você fala assim, acabaram de fazer um acordo, por que querem fazer outro? Porque eles queriam tirar o Debrecht do negócio. O Corinthians conseguiu se livrar do Debrecht. Agora é com a Caixa. Eles estão renegociando. Eles estão atrás de um novo acordo para o Corinthians com a Caixa. Vou dar um exemplo aqui. Sai esse acordo com a Caixa perto da eleição. Puta acordo bom para o Corinthians. Não sei o quê. Agora vai ter receita do estádio. O Corinthians bate campeão na Copa Sul-Americana. E o Duílio apresenta esse patrocínio aqui de sei lá quantos milhões. O Samir Carvalho falou que é com o banco digital. É, então. Porque o Nicola deu o que tinha. O Samir acho que deu o valor. Enfim, o que eu recebi aqui não tem nada assinado. Mas assim, você imagina... Você imagina. Nós estamos aí há um ou dois meses da eleição. O Corinthians bate campeão na Sul-Americana. Fecha um acordo desse. Chega o negócio da Caixa. Muda tudo. Anuncia o jogador. Muda tudo. Muda completamente a eleição. O anunciar o jogador eu acho que é o mais impactante. Esse é o mais impactante. Esse o mexe. Esse o mexe. Esse o mexe. O Corinthians contrata três caras picas aí no final do ano. O Matheus ganhou uma eleição lá atrás faz muito tempo com o Rui Rei. Exato. Então, ele está trabalhando em setenta e setenta. Então, assim. Sete. Eu vi isso aí. Ele já era presidente. A reeleição foi em cima do Rui Rei. Eu vi isso aí. Foi um escândalo total no futebol. Não. Todo mundo. Todo mundo se revoltou. Porque o cara pagou o Corinthians. Pagou a expulsão. Não era nem a eleição porque já tinha sido eleito. Mas na chegada do Ronaldo perderia alguma eleição um candidato? Não é nenhum. Podia perder. Ninguém é mesmo. É balanço. Dívida. Esquece. O cara trouxe o Ronaldo e vai ser eleito. Então, assim. A eleição do Corinthians o tempo que falta para a eleição não dá para cravar quem ganha. Hoje... Agora, em compensação. Não ganha a Sul-Americana. Não fecha a Patrocínio. Não nada. Então, Augusto... E tem um ponto muito importante na eleição. Até porque cansa, né? É a primeira eleição que eu vejo em Corinthians. Eu cobri várias. Essa eu não estou cobrindo diretamente, mas acompanho, né? Moro perto, concluo. Levistei os dois candidatos. É a primeira eleição que não existe uma situação de verdade. Existe uma posição A e uma posição branda. O Duílio não queria o André Negão candidato. O Duílio não foi... Marcou o voo do Corinthians no mesmo horário para ter desculpa para não estar no dia. Então, assim. É descarado. A chapa dele a 22 tentou até a última hora não ser o André Negão. Então, assim. Eles não querem o Augusto. Mas em nenhum momento ele... Então, assim. Na verdade, ele não fez nenhuma medida popular para eleger o... Eu sei que o André não queria. Quem ele queria? Paulo Garçom. Paulo Garçom. Ele queria? Então, assim. Por que não? Às vezes, porra... Pelo amor de Deus... Não só ele. Muita gente queria. O Paulo nunca vai ser candidato. O Andrés... Eu achei que o herói Vicente era um cara que... O Andrés... Esse é que é. O herói que é. Mas, assim. O herói, ele apoiou o Augusto na última eleição. No dia seguinte, ele estava com o Duílio. Ele não tinha... Não descarte o herói Vicente ainda nessa eleição. Não descarte a segunda data. Mas, assim. Porque se tem alguém que está de olho nessa possível impugnação... Mas é que o herói, ele é visto por parte da oposição como situação e por parte da situação como oposição. Exato. Ele não tem... Porque, assim. Ele apoiou o Augusto. Acabou a eleição, ele estava com o Duílio. Eu acho que o herói vai ser um forte candidato na próxima. Então, ele tem rejeição do grupo citacionista por ser um cara que não é do grupo. É, dos dois. Então, ele tem, assim. Ele não é um cara muito híbrido para conseguir... Não, para essa... Estofo político. É. Mas, eu acho ele, cara, competente no que ele faz. Não depende do Corinthians. É um cara que já está estabilizado financeiramente na carreira profissional dele. Um cara que esteve lá dentro. Então, manja da gestão ali dentro. Então, eu acho que poderia ser um nome interessante que não tenha ramificação antiga com nada, sabe? Seria um cara novo, digamos assim. É o que o Corinthians precisa disso. Qualquer estrutura política, seja governo, chega uma hora a turma da situação cansa. Vocês já foram no Corinthians em época de eleição? Não, não. É um inferno, né? Churrasco pra caralho. Churrasco, prejo, espetinho de gato. Nós estamos discutindo aqui o quê? Futebol, caixa, gestão, dívida. Vai no clube. Vê se a discussão... Não tem nada a ver com isso, velho. A porra da vestiário está limpa? A piscina está quente ou está fria? O chuveiro está no chão? Aumentou a porra do estacionamento? Não tem nada a ver com o... Agora construiu uma fita de skate lá, meu. Exatamente. Aproveitando que a gente ultrapassou os 3 mil inscritos aqui. E pediu pra galera, os 3 mil aí, quem não é inscrito, se inscreva no canal Alambrado, Ovinegro, dá essa moral pra gente e deixa o like, né? Porque o like indica aí pro YouTube que o conteúdo tem qualidade com essas feras aqui, né, velho? Opa! Você que é uma celebridade da internet, velho. É muito maior que todos nós. Comparado a Renata Augusto. Comparado a Renata Augusto. O Reinaldo, mas o que você faz? Qual que é a sua formação? O que você faz da vida aí antes de ser uma celebridade? Continua fazendo. Continua fazendo. Eu trabalho com importação de tecidos. Ah, legal. No passado, a gente foi fabricante de tecidos. Ele mudou uma empresa chamada Tausa, não foi? Não pintou essa oportunidade. Não quer patrocinar o Corinthians, não? Querido, não dá pra patrocinar nem a meia, se fosse o caso. Mas é... Sempre foi batalhando muito. Esse negócio surgiu por causa dele ali, dele e da irmã dele. Os filhos. Nunca podia imaginar um negócio desse, jamais. Mas você sempre foi um cara fanático. Sempre, sempre. Fiz cada coisa que só... Muito, muito fanático. Sempre as crianças, criancinhas. Sempre, sempre. Criancinha de 30 anos já. Assamos cada perrengue que só deu, quase pisoteado, caímos rolando aqui em banca. Já fizemos de tudo com os dois. Mas é torcedor, né, velho? É torcedor raiz. É isso aí. Parte da minha vida. Essa foi mesmo. Você não frequenta a arena? Sim, muito. Na pandemia pra cá, da pandemia pra cá, diminuiu bem. É. Mas a... Sempre, sempre, sempre. Um beijo pro Fred Quintão, que é nosso membro alambrado raiz também. E o Marco Antônio, ele fala, foi o Andrés quem demitiu o Lucha e trouxe o Mano aos 40 do segundo tempo. Ele que tem as cartas na mão. Não é verdade. Não é verdade. Essa sombra que fica. O Andrés soube pela imprensa. Inclusive, ficou chateado por isso. Ah, é? É. Ele não manda absolutamente nada? Não, não é assim. Influência deve ter, né? Sabe onde o Andrés estava? Bem pouco. Sabe onde o Andrés estava? Ele e o Duílio, não acharam que estava. Não. Claro, o casamento do Ronaldo. O casamento do Ronaldo em Ibiza. Eu fiquei sabendo disso daí. Ele ficou tão puto que ele me mandou a localização dele. Ele falou, pô, eu tô em Ibiza, mandou a localização. Ah, mas hoje em dia você faz as coisas pela internet. Eu falei a minha coisa, mas ele tá no telefone. Não, mas não foi. Ele não foi. Olha, vamos lá. Não foi, cara. Duílio mandou o Luxemburgo embora porque quis mandar embora. Você tem também. Vamos lá. O Andrés brigou quando foi presidente com o Romero. Deixou ele encostado porque não quis renovar. O Duílio trouxe o Romero, certo? O Duílio tretou com o Roberto de Andrade do Atlético, questão de Cristóvão. Quem é o homem do futebol? O Roberto. Desde que o Duílio assumiu... O herói. Desde que o herói era a posição... Entrou na justiça contra o Andrés. Então, assim, desde que o Duílio assumiu, eles estão brigando. Assim, o Corinthians é presidencialista. Uma coisa mais ou menos, não vou dizer que é Querce, Fleury, Maluf, mas assim, não apita nada. O Andrés é disparado. O pessoal mais influente do grupo Renovação e Transparência é ele e o fiador do nome André Negão. Não queriam... Ele está fiando. Avalizou. O Duílio, apesar de ser presidente, tem menos força política do que o Andrés, tanto que não conseguiu botar ninguém dele. Mas na gestão do dia a dia, para o bem ou para o mal, é para o Duílio. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se vocês sabem desse caso. O Walter José de Mello fala, Cascão, Como ninguém comenta sobre o caso de racismo contra o Augusto Mello? Vocês sabem alguma coisa disso? Eu não comentei, não vou comentar, porque eu recebo denúncia. Será que irão passar pano? Contra ele, não. Acusam ele. É, acusam ele. Racismo contra o Augusto Mello. Na época de eleição, eu entrevistei o Augusto, vou entrevistar o André Negão, vou entrevistar a semana que vem. Eu evito, porque é o seguinte, nessa época está surgindo denúncias contra os dois candidatos, e eu me limitei assim, eu não sou polícia, eu não sou juiz, não são coisas documentadas. Olha, você não vai falar nada disso aqui, eu não vou falar nada, porque se eu tiver o negócio, toda hora, ontem ou anteontem, picharam o Parkinson Jorge, Augusto, racista, eu não sei quem pichou, às vezes foi, então assim, vale poder também. Não tenho acesso a essas informações, não sei se ele é ou se não é. Então, não dá para... Mas vocês sabem do que se trata? Eu soube por alto. Algumas coisas que ele fez, que está pegando mal do Augusto, aquele negócio do Fábio Santos, ele falou que não foi, ele que hackeou, mas era o perfil dele, algumas declarações que ele deu, mas é tudo requentado, tanto do André Negão, não estou dizendo que não é grave, mas são acusações requentadas, desde promessas do Roda Gigante, lá atrás, que estão requentando, enfim, do André também, igual do bicho, mas enfim, quem tem que dizer isso, é justiça, não é o Salazar, não posso... Exatamente, não dá, eu também, o pessoal fica para mim no Instagram, o que você acha? Fala aí! Quem vai ser preso? Eu não sou juiz, não dá, se você querem que você fale, só quem vai ser preso sou eu, eu não tenho prova, se eu tiver prova contra qualquer um dos dois, eu entrevistei o Augusto, entrevistei o André e falei para os dois, eu não apoio ninguém, porque primeiro eu não sou só, segundo, politicamente eu falo quem eu votei, eu não votei, porque eu não faço campanha, eu não sou o repórter que cubro, quem ganhar a eleição, eu vou ter que cobrir, se fizer bobagem, eu vou ter que escrever, então como eu posso, como eu posso apoiar, eu posso, obviamente como torcedor, eu tenho minha preferência, porque eu tenho opinião, mas eu não posso externar, nem apoiar. É exatamente isso, esse é o tipo de assunto que você tem que estar assim, coberto da ciência, do que se trata, do que ocorreu, para você poder falar, não tem... Isso não é isenção, isso é profissionalismo. Exatamente, o Pedro está falando assim, deixa o velho falar, fala velho. Eu acho que nesse caso, até o Duílio, a sensação minha, quando ele entrou, eu tinha esperança, tipo como foi o Paulo Nobre, por exemplo, o Palmeiras. Não, o Paulo Nobre foi o mecenas, Então, mecenas, mas não ele meter dinheiro, mas eu digo... Mas tinha que ser o Tânio Hermínio na época. Exato, mas eu falei isso uma vez para o Dudu, eu falei, pô, não é possível que a gente, com esse poder que a gente tem, é uma empresa que fatura 800 milhões por ano, não seja o que for, não possa ter pessoas mais capacitadas, mais jovens, que possam se envolver, ou aparecer, três mecenas resolvem esse problema, mas com seriedade. Quanto tem? Tem um bilhão... Tem gente que faz isso. Tem. Tem. Ninguém é doido. Lá no Atlético Mineiro. Ninguém é doido de fazer. Tudo bem que a dívida deles está gigante. Você sabe que não vai... E eles precisam comprar a dívida que eles fizeram. Exato. Se o negócio é caixa preta, ninguém vai fazer. Sim. Mas se for gente confiável, se você for falar, olha, eu quero isso, eu vou receber juros menos do mercado, me paga quando... Mas eu acho que o Corinthians também tem tamanho e poder para sair dessa situação, sem depender do mecenas. Jogo horroroso. Sem depender do mecenas do estádio, tem mais dinheiro. Tem, tem, mas é que a situação da dívida é tão grande e a situação do país com esses juros que foi para cima, para baixo, não paga. Olha, eu vou te falar, eu tenho muita curiosidade sobre esse eventual acordo, aí estão tentando, vamos ver o que sai dessa negociação com a Caixa. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que o Corinthians vai ser um Corinthians até o pagamento dessa dívida e um Corinthians após o estádio. Mas desde que tenha gestão boa também. Gente, se o Corinthians estivesse jogando no Pacaembu até hoje, eu acho que o Corinthians ia ter umas quatro libertadores. Com certeza. Porque, assim, se fosse a grana e aquele aluguelzinho do Pacaembu... O Guilherme fala aqui, quando vocês vão trazer o Augusto Melo no Alambrato. Já trouxemos, inclusive, tem aí no nosso canal, que está, aliás, está fixado na descrição o nosso canal, se inscreva no nosso canal, tem lá, inclusive, os cortes do Augusto Melo, que uma coisa é fato, ele não fugiu de nenhuma pergunta. Responde de tudo. Ele respondeu tudo que a gente perguntou. Eu o entrevistei, ele é uma pessoa... Se você for no clube, pode falar muita coisa do Augusto. Aliás, o Augusto é nelegão. O do Willio é muito criticado pelos sócios do Corinthians, que não são de arquibancadas. E é verdade. Ele não frequenta o clube, ele não é uma pessoa aberta ao diálogo. Ele é aberto ao diálogo na administração, mas ele não tem paciência para o tiozinho da Bótia, para a mina da academia, para a piscina. CT. E aí, rapidinho, só para acrescentar uma crítica que até o grupo de situação faz muito ao do Willio, ele é o seguinte, ele delegou tudo para o irmão dele, o Adriano. Ele delegou tudo para o irmão dele. Aí os caras falam assim, cara, agora tudo aqui dentro do clube, tudo aqui tem que perguntar para o Adriano. O cara virou o porteiro do negócio. Ele falou assim, meu, tudo é o Adriano. E aí o pessoal fala assim, o Willio não dividiu essas coisas, que nem o Vitor está falando assim, o pessoal do clube. Não, tudo é o Adriano, ninguém acha o Adriano, ninguém vê o Adriano, e tudo é o Adriano. E o Willio não fez um candidato. Outra crítica que fazem para ele. O Andrés fez o Gobe, o Gobe fez o Roberto, o Roberto fez o... Só que aí ele falou assim, pô, o Duílio não fez um candidato, ferrou com o grupo. Os caras do grupo dele me dizem isso. Pô, ele não fez um candidato, ferrou com o grupo. O Augusto e o André Negão, os dois, podem gostar ou não gostar dele. Eles são queridos lá dentro. Eles frequentam o clube de... Não na eleição. Sim. Eles estão no clube. Um joga no Calindé, que é o antigo terrão, o outro está lá. Eles estão lá o dia inteiro. E o Augusto está em campanha já a terceira vez. E ele foi muito votado pelos sócios. Os caras estão o ano inteiro lá. O grupo associativo, o Corinthians associativo, que é do futebol, apoia o André Negão, que é o time da base. Ele joga assim. Os dois frequentam o clube. A eleição é novembro. Se você fosse em clube de janeiro, domingo, já começou o churrasco. Mas não é só coisa desse ano. Os dois frequentam... Então, quem frequenta o clube, que não é o torcedor que vai votar, muita gente já tem opinião formada sobre ambos. Sim. Que independe... Porque, assim... A opinião, às vezes, tem a ver com profissionalismo. Pô, esse cara é legal. Esse cara me deu oi. Esse cara pagou a breja. É isso. Mas é isso. A eleição é decidida muito por isso. Então, assim, o cara vai lá todo dia. O velhinho vai lá fazendo todo dia, frequenta o clube, aposentado e tal. Toda vez ele encontra o Augusto, o cara fala com ele. Ou o André. Isso faz... O do Willian nunca foi essa pessoa. Tanto o André quanto o Augusto são pessoas do dia a dia do clube social. Inclusive, elogio... Inclusive... Desculpa. Não, mas... Apesar que os caras estão xingando nós aqui, a gente não deixa você falar, velho. Então, vou deixar você falar. Não, não, não. Por isso que o sonho, a realidade, nós nunca vamos ter uma safra, porque aí você resolvia metade... Tranquilo. Eu acho que é impossível. Mais pé atrás que o Sáfrio do que com o Rojas, viu? Ó, o Thiago Bispo, o Thiago Bispo falou alguma informação na nossa audiência rotativa sobre esse patrocínio milionário. O Samir falou que é com o banco digital, mas eu tenho minhas ressalvas, como disse o Salazar. O Salazar não tem nada fechado. Se não tem... Se não tem... Ninguém esconde dinheiro. Se surgir, eu sou o primeiro... Até agora também, fim de... Bom, não sei, pode ser. É que nem contratação. Já foi contratado? Já viu um clube contratar um jogador e não contar para ninguém? Lembra o Wagner Lopes? Não é possível. Mesmo que ele aderiu ao André, não sei o quê, que ele não vai soltar alguma coisa até o novembro. E eu acho que é bobagem essa coisa. Se perder amanhã, então, nossa senhora... Eleição em novembro. Se tiver informação... Final de novembro. Não, 25, né? Se tiver informação... Se tivesse fechado hoje, você não precisa esperar novembro para ganhar a eleição. Você anuncia hoje, você já mata a posição. Não é nem estratégia eleitoral você segurar essa informação. Mas esperar o resultado de amanhã... Tá, mas isso é um jogo. Quarta-feira você anuncia por se perder ouro. Eu acho... Estratégia, hein? Eu acho. Mande o salvo... O Newton fala... Mande o salvo para São Pedro do Turvo. Conhece, velho? Não. São Pedro do Turvo não. Deve ser longe, hein? Deve ser longe. Às vezes é perto, a gente nem conhece também. Pô, galera aí, pedi mais uma vez se inscrevam no Alambrado Alvinegro. Nós somos parceiros do meu timão. Estamos com essa live dentro do meu timão. Mas se inscrevam no canal Alambrado Alvinegro e se torne membro lá também. Também no canal Blog do Vitão. Não, fique à vontade. Blog do Vitão, com certeza. O Blog do Vitão está arrebentando. Aliás, Vitão, conta um pouco aí. A gente tem mais nove minutos de live. Conta aí das suas atribuições atual. Você saiu do Bando Esportes agora e veio para cá direto. Em direto. Não, no Bando Esportes eu faço o programa Bola Rolando lá de segunda a quarta e sexta. Eu fazia até ano passado o Baita Amigos, que era de segunda e sexta. O Baita Amigos mudou só para segunda e mudaram de programa. Continuo no canal. No UOL, eu não tenho mais a coluna diária, mas eu tenho lives. Amanhã eu vou fazer a live, depois do jogo do... Espero que... Espero que eu faça bem-humorado. Espero que eu faça bem-humorado. E tem o meu canal Blog do Vitão. O Blog do Vitão. Que eu faço live todo dia. Às oito da manhã eu subo um vídeo Bom Dia Fial com notícias. O meu canal, só falo depois... Você tem tudo gravado a construção do estádio? Não tenho. Eu me arrependo disso. Eram outros tempos de tecnologia. Eu fiz três anos na Rádio Bandoes FM, o quadro. O que era demais, cara? Foi muito gostoso de fazer. Foi uma coisa difícil e gostoso de fazer. Você não tem nada, nada? Assim, porque na época... Para quem não sabe, o Vitor gravou durante quantos anos? De 2011 até a inauguração. Foram três anos de quadro. Três anos gravando a construção dia após dia, né? De mulher da musa da obra, que era a Vanessa, que virou depois a mulher da engenheira do Ricardo Coelho. Um abraço para os dois, tem amizade com os dois até hoje. É mesmo? Eles ficaram casados, mas separaram e casaram. Eu fiquei amigo do irmão dele e da mulher dele. Moro em Santos. Moro em Santos. Moro ali perto de mim. Do Frederico Barbosa, que era engenheiro, da nutricionista, do pessoal, chegou a ter mais de quatro Aquele trabalho foi sensacional, mas é o que o Cascão falou, a gente não guardava tudo. Na época a rádio guardou por um tempo, mas também migrou a... Não tem mais o... É, cara. Rapaz, isso aconteceu comigo sabe quando que eu percebi isso? Eu fiz toda a cobertura da morte do Pelé. Aqueles dias todos na Vila Belmiro, fui para o Einstein, aquela coisa toda. E aí quando o Pelé morreu, todo mundo que tinha foto com o Pelé postando, né? E eu entrevistei o Pelé uma porrada de vezes. Não tinha. Eu não tenho nenhuma foto. Até para quem não sabe, o Thiago Salazar é de Santos. Sou de Santos. Moro em Santos até hoje. Ah, você mora lá? Eu moro até hoje. Nunca saí de lá. Sou nascido, criado e residente. Cara, eu não tenho uma foto com o Pelé. Aí um monte de jornalistas falando assim... Nem um autógrafo do Pelé. Na Copa do Mundo, os caras falam assim, meu sonho é entrevistar o Pelé. Eu entrevistei o Pelé uma vez. Um autógrafo que você tem. Eu também não tenho. Eu entrevistei o Pelé uma vez e foi na Javari. Mas aí entrevistei o Pelé uma... Aliás, até tem uma história curiosa que foi a minha primeira pauta externa. Eu, estagiário ali e tal, não sei o que. Era o Pelé. Ele foi inaugurar um ginásio no Dali Coutinho, que é lá numa quebrada que tem numa periferia em Santos. E ele te atendeu bem. Vai lá, que vai, vamos abrir o Dali Coutinho lá. O Dali Coutinho é o nome dela. Quase chegou lá, o Pelé tinha um negócio com a prefeitura, ele foi lá cortar a corda. Eu tenho o áudio. Não era mais solista que alguns jogadores do Sub-15? Hã? Não era mais solista que a imprensa com os acessíveis do Sub-15? Cara, eu não tenho ideia. Mas eu sempre falo isso, até usando o Neto como exemplo, que eu acompanho mais do Crack Neto, tem cara como ele que merece o sucesso que tem, porque ele sabe atender as pessoas. O Pelé sempre atendeu a gente. Sempre muito bem. Sempre soube atender as pessoas. Tem gente aí que não merece o sucesso que tem. Eu acompanho muito deles, principalmente nesse meio dos ex-jogadores de futebol. E você, Salazar, que é repórter da TV Gazeta, você vem todo dia para São Paulo e volta? Bate e volta? Todo dia? Todo dia bate e volta. Marapé. Quer dizer, imigrantes? Marapé, Bela Vida. Conhece o bairro de olho fechado. Já de olho fechado. Vai mais rápido, porque depende do bairro de São Paulo que você chega mais rápido. Eu falo isso para o pessoal, mas eu falo, nossa, mas você vai até São Paulo. Porque a gasolina está caro. Quanto tempo você demora para chegar em casa? Dependendo é bem mais. É, cara, uma hora e vinte, uma hora e meia, às vezes uma hora. Essa hora, hoje, eu acho que... Tudo bem que eu já sei onde estão os radares, eu não vou dar mal o exemplo. Ok, mas para o José Menino... Perto, Marapé. Você é menino? Perto. Eu moro no Marapé, perto do José Menino. Ah, isso aí. Eu moro no Marapé, canal 1. E você, velho? Você está... Não tem data para aposentar, não, né? Está firme e forte. Não, não. Firme e forte. Parar, você cai. Parar, você acabou. E aí, como é que... Você contou a ideia que foram os seus filhos que te incentivaram a entrar nesse lance de internet, mas até então você não era muito de internet. Não, não, não. No trabalho, sim, mas nada, nada. Rede social acompanhado. Essas mídias sociais, nada? Nada. Eu tinha para acompanhar amigos, etc. Então, nada. Mas hoje, você está nas mídias... Quais mídias? E fala quais são as suas mídias sociais para quem não te segue aqui para te seguir, pô. Hoje, tem o seu Instagram, velho.milgrau. Arroba velho.milgrau. Velho.milgrau. Sigam o velho. Tem o canalzinho no YouTube lá, das análises. Tem, você faz análise dos jogos também. Dos jogos. Velho arrebentando. Qual que é o canal do YouTube? Velho milgrau. Tudo junto. Sem ponto. Então, é youtube.com barra arroba velho milgrau. É isso aí, filme forte. São essas duas. Ah, tem o TikTok. Tem o TikTok? Começou lá. Você dança? Você dança no TikTok? Ainda não cheguei nisso. Mas você faz análise também no TikTok? É o mesmo? É. Faz. É o conteúdo. Faz um recordezinho do que é do YouTube. Ah, que legal, pô. Demais. Deixa eu só dar uma... Não é isso? Por favor. É porque tem muita gente que fica me perguntando sobre o Twitter. O meu Twitter foi hackeado, gente. Foi mesmo? Foi. No dia do aniversário da minha filha. Minha filha fez aniversário, comemoramos, dormi, acordei e meu Twitter foi hackeado. Mas como é que hackei a Twitter? Não sei, cara. Eu comecei a acordei com um monte de e-mail aqui. Solicitação de senha nova, senha nova confirmada. Quando eu vi, já foi. Mas não pegaram o teu celular? Nada. Nada, cara. Tentei recuperar quatro vezes o Twitter. Não, o Twitter é o que ela menos liga. Mas o meu Twitter foi hackeado. Tem muita gente. O Vitão aqui achou que eu tinha bloqueado ele. Não, foi. Mas você fez um novo? Não. Ó, quem me hackeou o meu Twitter fez um novo pra mim, assim. Eu abri meu Twitter e eu tava numa nova conta. É mesmo? Eu tô no Twitter com uma nova conta zerada, mas assim, eu já tentei quatro vezes por vias normais lá e não deu jeito. Eles falam que não... O Twitter diz não tenho certeza se realmente aquela conta era sua. Falei, pô, mandei documento, passaporte... Não, talvez o cara que comprovaça que eu era eu. É, ele quer que eu comprove que eu sou eu. Então, pelo jeito, eu vou ter que entrar com a liminar na justiça lá, mas por enquanto é tessalazar.jornalista no Instagram e só. Boa. E só pra dar aquela arrematada, palpite pra amanhã. Começa com o velho que não estão deixando o velho falar. Ó, 1x0. 1x0, o que você quer ou o que você realmente acha? Não, o que eu... Não, o que eu quero. Você quer. O que acha vai ser 1x1 e pro pênalti. Boa. Salazar. Vai, sofre. Eu acho que vai ser 0x0. O meu palpite é. Vai ser o palpite? 0x0, quantas ganham os pênaltis. 0x0. Eu acho que seremos campeões americano. 0x0 ganham os pênaltis. Você sabe que eu também tô com essa impressão. Baseado no nada. Baseado porque eu quero. Não, é porque eu tenho certeza que vai ser um time compacto, seguro. Porque a galera tá falando, tá achando que vai ser goleada por Fortaleza. Por Fortaleza. O cenário... Agora, é uma pressão violenta. Mas eu acho que é menos pressão do que foi em Rosário, do que foi em La Paz. Então, esqueci de falar. É uma pressão. Mas, porra aí, né? Não é uma booleira. Pera aí, vai. É uma pressão. É que o Corinthians tá jogando nada. Não, não. Mas a pressão vai ter trocido o Corinthians. Fortaleza sem o Marinho. O Fabrício trouxe para o Marinho. É outra coisa. É como o Corinthians quando ganha a Libertadores. Todo jogo sentia. O Fortaleza vai sentir o jogo. Exato. Será que todo mundo que tá no Fortaleza tá preparado pra essa pressão? Eu só não falo com design favorito porque ele tá jogando nada. A gente vai ter uma melhora. Esperamos. Na verdade, eu acho que o Mano não teve muito tempo pra trabalhar, né? Teve nada. Então, é difícil isso, né? E aí, contra o Flamengo, sexta-feira, também vai ter um tempo curto pra trabalhar. Sábado. É, sábado, perdão. Sábado, é uma sequência? Hã? Sábado é o jogo, domingo ele anuncia que vai pro Flamengo. Ele vai pensar até domingo. Vou falar até mais. Eu acho que é antes daquele jogo. Não, não, não vai. Olha o erro do Duílio. Se tivesse demitido o Lucha naqueles 10 dias da parada. Ah, pós-derby. 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 Pós-derby, lógico. E o Mano tivesse entrado e tido esses 10 dias pra trabalhar, eu acho que seria outra coisa. Pra quem tá de fora, são essas titubeadas com a marca registrada dele no futebol, no futebol. Aquele negócio do Cuca. Tem a data FIFA, porra, 10 dias pra treinar. E teve, né? Com o Lázaro, né? Com o Lázaro, acho que quase 30 dias, né? Pô, tá louco. É revoltante. O Lucha teve duas data FIFA. Duas. Ele temperou nós duas. Eu acho que ele fazia o chuprasco. Gente, para pra pensar. É só um negócio... Pega esses jogadores. Quantos não estavam no passado? Todos. Quase todos. Quase todos. É que saiu o Roger Guedes. Todo mundo piorou. Porque, assim, o Gil jogava mais, o Juliano jogava mais, o Yuri Alberto jogava mais, o Fábio Santos jogava mais, o Fagner jogava mais. Começa a pegar. Pô, todo mundo piorou ao mesmo tempo. Você quer a idade pesou pra todo mundo? Eu acho que os jogadores estão sendo... Eu não gosto de passar pano pra jogador. Mas eu acho que neste caso especificamente, os jogadores estão sendo vítimas do Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver agora com o Mano, né? Eu falo assim, a Centro Meio Space Jam... É que ele não estava jogando bem antes também. A Centro Meio Space Jam, todo mundo piorou. Todo mundo. Ele não estava jogando bem com o Lázaro também, né? Com o Lázaro. Mas o Lázaro fez bons jogos. Fez bons jogos. Eu ia falar agora. Fez bons jogos. O Lázaro foi eliminado pela Lituana, né? Não, mas não culpa dele. O Lázaro? Não, porque ele é... Não, eu não acho que ele é pior. O Iroberto perdeu uns gols absurdos. O gol desviou. O Cássio falhou. Assim... Não, eu acho que ele tinha condição. O Fausto ficou com medo de bater a cabeça na trave. Eu não sei a experiência. Mas jogou bem com o Lázaro. Mas o Fausto deu uma decepção para mim. Não sei para vocês. Para mim também. Você lembra o 2x2? Corinthians e Palmeiras no Paulistão com o Lázaro? Foi a melhor partida do Guiseu. Foi o melhor futebol. Você viu? Foi a melhor partida do Guiseu. E foi com o Lázaro. O time ali jogou. O fator chuva ajudou também. Eu lembro daquele jogo. Jogou muito bem esse jogo. Véio, quer xingar alguém? O que você quer... Pô, pode xingar. Já basta se a gente xingar lá. Então, beleza. Xinga muito diante do banco. É? Xinga muito diante do banco. Opa, qual o nome? É, pode xingar o meu também. Ó, queria agradecer a presença de vocês três. Mas sem consequência, hein? Obrigado pela presença dos três. Salazar, boa viagem de volta aí. Obrigado para vizinho. Baita prazer. Vitão, irmão, parceiro. Um beijo na Marília, que é irmã dele. Para quem não sabe, ele é irmão. Quem que é irmão de quem aí? Ela é mais nova um ano que... Quem é mais calmo? Por outro, quem é mais calmo? Quem é mais calmo? O mais desequilibrado é o Marcos, que é o caçula. Ele é o mais desequilibrado. Mas eu já tomei umas brejas com ele. Ele também... Não, não. É o mais desequilibrado. É o mais desequilibrado. Ah, não. Ele não é pior que vocês, não. Vocês dois. Obrigado, viu, mais uma vez pela presença. Muito obrigado mais uma vez pela segunda vez. Você me chama. Foi um grande prazer. E precisar de dar umas ordens, querido. Então, ó, mais uma vez... Muito bom estar aqui. Obrigado. Por que você está se contar com a barba do Bruno Mendes? Você que faz humor. Uma homenagem ao Bruno Mendes. Se me deixar um meizinho treinando, eu jogo mais. Eu estava reparando agora. É a primeira vez ao vivo. Está parecidíssimo aí. Então, ó. Uma arroba será necessária. É, é necessário. Então, ó, apesar que eu tomei o... É a barba do Bruno Mendes e o corpo do Fagner. É. É o doizinho. É, o corpo do Ronaldo Fenômeno, né? Então, ó, pedi pra galera se inscrever no Alambrado Alvinegro. Está fixado aí o link na descrição. Por favor, se inscrevam no Alambrado. Curtam. Deixem sua curtida aí. Então, obrigado a todo mundo. E amanhã tem a nossa live pós-jogo. Eu e o Fabrício. Vou tentar ver se o Fabrício vai estar vivo da lua de mel e do jogo, né? É muito desgaste. Que ele está em Fortaleza lá, né? Está lá na lua de mel dele. E depois do jogo, vamos ver se ele... Ah, ele está aí. Ele vai pro jogo? É muito desgaste. Amanhã é dia dele se tira o rapido. Não, ele vai assistir o adutor amanhã. É. Ou pubis, né? Ou pubis. Só de falar de pressão, as organizadas abrigaram, né? É, então. E eu fiquei sabendo hoje que elas vão ficar em lados opostos no estádio. Foi aquela briga que, inclusive, teve aqui. A diretoria rompeu. E, assim, tem uns corintianos da Gaviões que falaram pra mim. Salazar, pra nós vai ser bom, porque eles vão estar separados, cantando diferente. O clima entre eles não está legal. Então é isso. Valeu, galera. Vamos tapar o que foi. Então, amanhã tem live pós-jogo. Então, valeu. Boa noite a todos. Tamo junto. Vai, Corinthians. E vamos rezar. Tchau. Pelo amor de Deus. Saravá. Desde já. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto